...de desligarem seus aparelhos ou colocá-los no modo silencioso. Senhoras e senhores, boa tarde. Dando continuidade ao evento, convidamos neste momento o senhor Pascoal Guido Júnior para a apresentação do Duto Limpeza SFE. Boa tarde a todos. Vamos retomar aqui a nossa apresentação aqui no período da tarde. Vamos entrar agora na parte mais operacional, na parte de envio das informações. Vai ser uma apresentação um pouco mais densa agora, para a gente tentar abordar todos os pontos que, de certa forma, a gente já vem conversando, já vem interagindo via e-mails, via ofícios. Então, a gente vai detalhar um pouco mais as informações. Na sequência, o Lucas, do Limpe, vai fazer a apresentação do aplicativo móvel, do GGT. E, na sequência, vai ser aberta a sessão de perguntas, da mesma sistemática como foi feita pela manhã. Bom, então, vamos falar sobre a evolução das informações mensais a serem enviadas à SFE. Desde junho de 2017, as concessionárias de transmissão têm prestado à SFE informações mensais acerca das inspeções e das limpezas de faixas de segurança de diversas linhas de transmissão localizadas em regiões com alta incidência de queimadas e incêndios florestais. Então, essa planilha já é de conhecimento de todos. A gente já tem quase um ano que a gente já está nessa sistemática de envio mensal de informações. Esse ano, as empresas já começaram a enviar os seus planejamentos para 2018. A gente já tem observado que algumas atividades de inspeção já estão sendo realizadas. E algumas empresas já têm, inclusive, previsões das supressões, das limpezas, de execução das limpezas ao longo do ano. Então, a gente, a sistemática que a gente tem adotado desde o ano passado e que ela se manterá esse ano com algumas adaptações. Bom, devido à evolução verificada com o desenvolvimento do sistema de GT, houve a necessidade de se obterem novas informações, além daquelas que já são enviadas mensalmente pelas concessionárias. Tendo em vista que diversas informações novas solicitadas não são de fácil levantamento, a SFE decidiu, por tornar, em um primeiro momento, opcional o envio de algumas delas. Entretanto, outras deverão constar obrigatoriamente já no primeiro arquivo XML enviado via Dutonet. Nós estamos, juntamente com a área de informática aqui da ANEL, desenvolvendo uma aplicação para envio de arquivos, desses arquivos de limpeza de faixa, de forma, por meio de arquivo XML, através do sistema Dutonet, que algumas empresas já o conhecem, enviam informações do CIGET, informações de obras. Vai ser mais ou menos aquela mesma sistemática que a gente está trabalhando. E, nesse envio dessas informações, além daquelas antigas, daquelas que já estão sendo enviadas, a gente está solicitando algumas outras. Só que a gente vai conversar agora aqui quais vão ser obrigatórias e quais vão poder ficar por um segundo momento, a depender da necessidade, da urgência do trabalho. Então, a gente está em processo de elaboração um novo regulamento relacionado à geospacialização de instalações de transmissão, ocasião em que as informações a seguirem lencadas e, eventualmente, algumas adicionais se tornarão de fornecimento obrigatório. Então, a gente, como foi falado pela parte da manhã pelo Sandoval, nós consultamos as empresas, fizemos aquela consulta às empresas sobre as informações novas que a gente vai solicitar. Nós coletamos várias contribuições, vários posicionamentos, várias opiniões das empresas e decidimos que a forma, para algumas daquelas empresas, a forma melhor de solicitar as informações seria através de um comando regulatório. Então, a área de regulação da ANEL, a gente já está trabalhando juntamente com eles, para que até o final do ano saia uma resolução normativa focada nessa parte de aspectos geospacializados, georreferenciamento de instalações de transmissão. Então, vai haver audiências públicas, vai ter oportunidades das empresas apresentarem novas contribuições, além daquelas que já foram apresentadas, e talvez até algumas informações a mais, além daquelas que a gente já apresentou preliminarmente para vocês, venham a ser incluídas nos requisitos de informações. Algumas informações que não são de envio contínuo, elas vão constar nesse regulamento para serem enviadas de uma forma única. Também foi uma das contribuições que a gente recebeu das empresas. E tudo isso será contemplado nesse novo regulamento. Bom, começando pelas informações novas, vamos entrar aqui bem no objetivo mesmo da nossa apresentação. O primeiro campo novo que a gente está solicitando é esse campo IDE-MDL. Ele é um identificador que já existe... Antes de começar, lembrei de um detalhe. Eu vejo algumas empresas, algumas pessoas querendo tirar foto aqui. Não é proibido, mas a gente vai encaminhar essa apresentação aqui, todas as apresentações do dia a gente vai encaminhar depois por e-mail para os participantes também. Então, vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo aqui para poderem se basear melhor. Esse campo, então, IDE-MDL é um identificador único do CIGET, existente para cada módulo de transmissão. Então, é um identificador que já é utilizado aqui na ANEL e que ele vai compor a base de dados de geoespacialização das limpezas de faixa. Ele é um documento, é uma informação nova, que ela será de envio obrigatório. Caso as empresas não tenham conhecimento, certeza sobre esses dados, esse código dos seus ativos, das suas linhas de transmissão que estão sendo solicitadas, poderão solicitar via e-mail para a ANEL também. A gente vai colocar aqui para frente e apresentar o e-mail que a gente vai fazer essa comunicação. O segundo campo é o nome operacional da torre. A gente também constatou que a gente está utilizando preliminamente a numeração sequencial das torres. Até para uma parte, para o nosso desenvolvimento interno, isso aqui nos balizou bastante. No entanto, agora, como a gente vai utilizar, principalmente, o aplicativo móvel em campo, não faz sentido utilizar a numeração sequencial, e sim a numeração operacional, a nomenclatura de campo das torres. Então, é um campo novo que vai ter que ser informado para cada vão, que será também de envio obrigatório. Coordenadas, latitude e longitude de cada torre. Essas coordenadas deverão ser fornecidas no sistema de coordenadas geográficas, são graus decimais, não será daquela forma grau, minuto, segundo, não é, são graus decimais, com a precisão mínima de um metro, referenciados ao datum CIRGAS-2000. Algumas empresas têm esse sistema, utilizam o SAD-69, no caso, a gente está utilizando o CIRGAS-2000, que é o padrão mais usual atualmente. E também esses dados serão de envio obrigatório. Bom, agora entrando-nos nas informações novas, que em um primeiro momento poderão ser consideradas como de envio opcional pelas empresas. Cota da base da torre. Essa é uma informação que representa a altitude ortométrica do terreno nas bases das torres, em metros. Poderão ser fornecidas inicialmente os valores de projeto, conforme construído, caso a empresa não possua dados mais atualizados. Então, seriam informações retiradas do projeto construtivo da linha. E, no primeiro momento, essa informação não vai impactar na nossa aplicação, que é o acompanhamento da manutenção das faixas. Então, ela é de envio opcional pelas empresas, mas, como volta a informar, a partir do momento que surgir o regulamento, essa será uma das informações que constará no regulamento e que as empresas deverão fornecer. Então, aquelas que já quiserem se antecipar no envio, não haverá prejuízo nisso. Altura da torre, também. Isso aqui gerou uma certa dúvida, na hora que a gente informou para as empresas essa informação. Nossa ideia é, inicialmente, obter dados da altura total da estrutura, medida em metros, medida ao pé da torre. Seria... Foram algumas ideias que, nas nossas reuniões, surgiu a possibilidade de, em algum momento, a gente ter a informação das alturas, das estruturas, no momento que a gente quiser utilizar drones para fazer uma fiscalização. Então, em alguma indeterminada situação, seria interessante a gente saber qual a altura das estruturas, até para, no momento de fazer uma programação de um voo automático, regular a altura do drone. E essa pode ser uma informação que vai nos subsidiar. Entretanto, também não é uma informação de envio imediato, de necessidade imediata. Mas, caso as empresas também tenham essa informação, podem informar também, podem enviar também. O tipo da torre, a gente identificou, pelas nossas pesquisas, quatro tipos de torres existentes. Seriam as torres estalhadas, circuito simples, estalhadas, circuito duplo, autoportante, circuito simples, autoportante, circuito duplo. Até, se alguém quiser depois fazer alguma contribuição, alguma sugestão de um outro tipo, não entrando no detalhe construtivo da torre, mas sim no tipo genérico mesmo, mais global das estruturas, depois pode apresentar alguma contribuição. E essa informação, no arquivo XML, como a gente vai mostrar, o banco de dados está preparado para receber exatamente esses quatro tipos de informação. Então, o texto, da forma exatamente como está aqui. Como vocês vão ter a apresentação depois em mãos, no momento de enviar os dados, não vai haver problema. Também é de envio opcional, nesse primeiro momento. Disposição das fases, horizontal, vertical ou triangular. Acho que isso não tem muito questionamento. Altura dos cabos no ponto mais baixo das catenárias. Também surgiram algumas dúvidas pelas empresas nessa informação. Corresponde ao valor da distância em metros entre os cabos e o solo no ponto da catenária mais próximo ao solo, no vão à frente da torre. Poderão ser fornecidos, inicialmente, os valores de projeto, conforme construído, caso a empresa não possua dados mais atualizados. Então, também, acho que conseguimos dar uma explicação um pouco melhor do que a gente, de fato, quer da informação. O que é a informação do ponto mais próximo do cabo ao solo. Distância entre os condutores. Representa a distância em metros entre os eixos de simetria dos feixes condutores mais próximos entre si. A ideia é a gente obter essas informações para comparar desempenhos de linhas de transmissão. Algumas estruturas são mais compactas, outras menos, condutores mais afastados. Então, a ideia é a gente ter essas informações para poder fazer comparações de desempenho e até subsidiar futuramente alguma ação de características construtivas, requisitos digitais, digitais, de leilões futuros. Mas, nesse primeiro momento, também se torna uma informação de envio opcional. A largura da faixa de segurança no vão. Aqui também é um outro ponto que também gerou uma certa dúvida. A gente, conforme alguns colegas aqui nos orientaram, nos fizeram uma pesquisa, o termo mais adequado a ser utilizado aqui é a largura da faixa de segurança, e não na faixa de servidão. A gente associaria a faixa de servidão administrativa, que é um conceito mais amplo, de registro em cartório e tal. Mas, onde exatamente ocorre a limpeza de faixa é na faixa de segurança, que é aquela faixa que o órgão ambiental autoriza a supressão de vegetação. E essa largura pode variar de acordo com a licença que a empresa possuir. Então, representa a largura em metros da faixa de segurança onde é realizada a limpeza, a qual é autorizada pelo órgão ambiental na emissão da LO. Também, nesse primeiro momento, a gente considerou que seria de envio opcional. Distância até a torre subsequente, representa o comprimento do vão entre as torres, também uma informação que não é muito difícil de se obter. Tipo de isoladores da torre, ou vidro, porcelana, polimérico, ou caso surja algum outro tipo. Quantidade de isoladores utilizados por cadeia. Aqui representa a quantidade de elementos utilizados em série, que a gente gostaria. Existem cadeias que utilizam duas cadeias de isoladores em paralelo, laterais. Na verdade, a gente quer saber o grau de isolamento, a distância de isolamento. Então, a gente está solicitando a quantidade de elementos utilizados em série na cadeia. A resistência de aterramento da torre. Também é um ponto que a gente vai utilizar futuramente para, quando a gente for evoluir o sistema para aplicações de descargas atmosféricas. E, nesse primeiro momento, poderá ser fornecido o valor de projeto também, conforme construído da linha. Caso a empresa não tenha uma informação mais atualizada. Algumas empresas já fizeram algumas idas a campo, algumas melhorias no aterramento, e tenham informações mais atualizadas. Então, a gente solicita que sejam essas informações prestadas. E, nesse primeiro momento, também de envio opcional. Bom, então, com relação às informações novas, foram essas, que já eram de conhecimento dos senhores. A planilha mensal contendo as informações já solicitadas desde 2017, ou seja, aquelas informações antigas, ela deverá ser enviada para o endereço eletrônico gtqueimadas, arroba.neu.gov.br, até o dia 20 de cada mês, da mesma forma como já vinha sendo feito. Então, não muda nada em um primeiro momento aquele procedimento de envio mensal das informações para o e-mail gtqueimadas. nessa parte transitória, a gente vai manter essa dinâmica por enquanto. Adicionalmente, a mesma planilha, ela deverá ser carregada por cada empresa diretamente no sistema gt, provisoriamente, até o dia 20 de cada mês. Então, quando for enviada por e-mail para a ANEL, para o gtqueimadas, que seja também feito esse carregamento diretamente no sistema gt. também vai ser de uma forma preliminar, até que a forma de envio de arquivos pelo XML ainda não esteja consolidada, a gente vai fazer esse carregamento. E de que forma? As empresas deverão solicitar o acesso preliminar ao sistema gt através do e-mail sistemaggt arroba.aneu.gov.br fornecendo os seguintes dados. Nome da empresa e nomes, endereços de e-mail e contatos telefônicos dos usuários. Essas informações vão ser fundamentais para a equipe do INPE poder fazer os logins das empresas para elas, num primeiro momento, só terão acesso para o cadastro das planilhas. Mas, muito em breve, elas também terão acesso às informações da sua própria empresa. Então, todas aquelas consultas das manutenções, dos prazos de manutenções, das informações, do processamento, das imagens, tudo isso, dos desligamentos da sua linha, tudo isso vai estar disponível para a empresa através desse login que vai ser criado. Então, é importante que seja feito esse procedimento já o quanto antes. Bom, a planilha que a gente utiliza é a mesma de 2017, ela consta nesse link aqui, que a gente vai encaminhar também pela apresentação, ela basicamente não consta nenhuma diferença na planilha. As únicas alterações são algumas orientações na aba de instruções relacionadas ao cadastro no sistema GGT e também a inclusão de duas novas linhas oriundas de seccionamento ocorrido na empresa RPTE. Teve uma linha Marimbom do Ribeirão Preto, se não me engano, que ela foi seccionada em Morro Agudo, então essa linha deixou de existir e surgiram duas novas. Então essas linhas têm na planilha o código das linhas que deverá constar na planilha para envio das informações. Basicamente são essas as alterações. Bom, agora com relação às informações adicionais, as informações novas, elas deverão constar somente no arquivo XML, que será enviado via DUTO.NET também até o dia 20 de cada mês. nesse arquivo deverão constar também as informações antigas. Então o arquivo XML ele basicamente vai conter as mesmas informações já enviadas, mas as informações novas. As novas obrigatórias já tem que estar constando e as opcionais já tem o campo previsto se as empresas quiserem fornecer nesse primeiro momento. Como seria a estrutura desse arquivo XML? Todas as informações do arquivo XML elas estão detalhadas no manual que já está disponível para as empresas através desse link sistemas.anel.gov.br barra concessionários barra administração lá já tem o manual contando todos os detalhamentos a gente não vai passar todos eles aqui por causa não é inviável mas a gente vai passar alguma dar uma pincelada aqui sobre os principais pontos pelo menos. Importante cada empresa deverá enviar um único arquivo XML contendo as informações de todos os vãos de todas as suas linhas de transmissão de forma sequencial. Da mesma forma como é feito hoje na planilha Excel que é uma única planilha com todas as linhas da empresa terminaram os vãos de uma linha já começa a próxima linha o pórtico da próxima linha e assim por diante vai ser a mesma estrutura utilizada no XML no arquivo XML. O nome do arquivo como esse arquivo vai ser nomeado a gente tem um padrão que é utilizado aqui pela área de informática da ANEL e esse padrão ele consta na aplicação o arquivo começa com o nome APL SFE que é a aplicação identificação da área identificação do agente esse aqui é o código da transmissora no CIGET é o mesmo código IDEAGENTE que também se as empresas alguma empresa não souber o seu código pode enviar e-mail solicitando esse código que a gente fornece sem problema algum underline limpeza underline mês e ano de competência dos dados esse ponto aqui a gente vai falar um pouco mais à frente com relação a como que esses dados vão ser nomeados mês a mês underline S01 que é o sequencial do arquivo ponto XML essa é a estrutura da nomenclatura do arquivo com relação aos meses a estrutura MMAA ela representa o mês e o ano de acordo com a competência dos dados consolidados então aqui a gente está dizendo a empresa no dia 20 de março ela vai enviar os dados referentes ao mês de competência anterior que é o mês de fevereiro então nesse caso o nome do arquivo deverá ser mês fevereiro 02 ano 2018 então a empresa que enviar o arquivo no mês de março ela vai nomear esse arquivo com o número do mês anterior então aqui tem até dois exemplos aqui o arquivo enviado no mês de fevereiro de 2018 refere-se às informações consolidadas no mês de janeiro de 2018 que é o mês de competência desse modo deverá constar no nome do arquivo 01 2018 um exemplo segundo seria o arquivo enviado no mês de janeiro de 2018 refere-se às informações consolidadas no mês de dezembro de 2017 do ano anterior desse modo deverá constar no nome do arquivo 12 2017 então existe uma uma regra no no processamento desses arquivos que não serão aceitos arquivos que não atendam essas condições até por causa para evitar equívocos no evio foi criada essa regra para nomenclatura dos arquivos então os mesmos mês e ano de competência informados no nome do arquivo deverão constar nos campos dentro da estrutura do arquivo também a gente vai mostrar na estrutura do XML que esses mesmos campos constam lá no corpo do arquivo também nos campos de programação bom arquivo de dados limpeza 01 aqui é um exemplo da nomenclatura do arquivo como é que seria então o arquivo de dados 001 que esse caso é o código da ANEEL a gente botou só um exemplo aqui então ANEEL o código dela é 0001 encaminhando as informações da competência do mês 10 do ano 2012 então APL SFE código da empresa underline limpeza underline mês que é outubro ano 2018 underline S001 por ser o primeiro envio do arquivo .xml em caso de erros ou necessidade de ajuste das informações o novo arquivo a ser enviado deverá ser o seguinte a empresa pode enviar um arquivo e na hora do processamento o processamento acusar um erro então ela não vai poder subir novamente esse arquivo pelo duto ela vai ter que nomear um novo arquivo e essa nomenclatura vai ser não sei se ficou muito baixo aqui para ver mas vai ser o mesmo número só mudando S002 bota um sequencial e assim por diante quantas versões foram enviadas daquele mesmo arquivo só vai mudando aqui o sequencial da numeração nós temos aqui a estrutura do xml também não dá para ver de longe caso não sejam informados os campos opcionais nesse arquivo constam as informações obrigatórias e as informações opcionais as obrigatórias estão destacadas aqui em vermelho elas obrigatoriamente tem que ser fornecidas e as amarelas elas são as opcionais caso a empresa não envia a informação opcional esse campo deve continuar existindo no arquivo xml só que essa parte amarela simplesmente deve ser suprimida então o arquivo vai ficar vai ser removida aquela informação ali e não pode ser um espaço também tem que ser removido mesmo juntar eliminar esse campo amarelo aqui juntar essa parte com essa aqui se mandar como um espaço vazio ele o sistema vai acusar um erro falando aqui sobre a estrutura do arquivo essa estrutura aqui é uma estrutura um cabeçalho do arquivo ela é de envio único ela vai ser o cabeçalho o início do arquivo xml não vai mudar nesse caso ele tem informação do agente tem informação do mês de competência e do ano de competência o restante da estrutura do arquivo ele representa um único vão então todas aquelas informações aqui elas representam um único vão da torre então esse aqui representaria o vão zero que é o vão do pórtico logo à frente ao pórtico da linha então todas as informações referentes ao vão do pórtico vão ter que ser apresentadas aqui nessa estrutura quando terminar essa última linha de comando essa estrutura tem que ser repetida aqui embaixo com o sequencial 1 que aí já é a torre 1 e assim sucessivamente então se a linha tiver 300 vãos ela vai ter 300 estruturas dessa aqui o arquivo xml para ser enviado existem softwares existem macros no excel que eles conseguem transformar aquela planilha que já é enviada mensalmente diretamente converter ela em xml então muitas empresas já fazem uso disso qualquer especialista em informática ele é capaz de produzir isso então não vai ser necessário a empresa mudar isso aqui linha por linha para enviar do arquivo xml a própria planilha excel já pode ser migrada para essa estrutura xml quando se iniciar uma nova linha no caso quando você terminar em todos os vãos dessa linha a nova vai ser repetida novamente essa estrutura aqui embaixo só que com a informação da linha seguinte e aí vai ser mudado aqui o identificador da linha que é o primeiro campo que não dá para ler mas é o id da linha mudando o id da linha já começa sequencial zero um dois três novamente e assim por diante sistema do tunet o sistema do tunet a gente já como foi informado para as empresas já algumas semanas atrás foi solicitado que as empresas informassem contendo os seguintes contendo os seguintes dados nome do sistema que é do tunet nome da aplicação SFL limpeza que foi batizado lá código da transmissora dados da empresa CNPJ razão social CEP endereço nome RG e CPF dos representantes responsáveis pelo envio dos arquivos pode ser mais de um representante e-mails e telefones então essa é uma formalidade que é exigida lá pela área de informática que se não for cumprir não for criado esse cadastro a empresa não vai poder fazer o envio do arquivo XML mensalmente download do sistema do tunet tem um link esse link consta também naquele manual do XML que foi informado anteriormente e ele pode ser baixado o aplicativo o software ele é baixado nesse link e ele tem essa interface algumas imagens da interface dele não é de difícil a utilização no manual também tem bastante detalhamento dele em caso de dúvidas ou constatações de erros no momento da validação dos arquivos XML entrar em contato pelo correio eletrônico sistemaggt arroba anel .gov.br então a gente está elegendo esse e-mail como sendo o concentrador de todas as informações de dúvidas de sugestões com relação ao sistema GGT reparem que ele é diferente daquele outro e-mail de envio mensal que é o GT queimadas aquele e-mail continua valendo para o envio mensal dos dados das planilhas de Excel esse aqui é o e-mail novo para informações do sistema GGT então certamente vão surgir erros problemas nos primeiros envios dúvidas então a gente solicita que as empresas enviem esses e-mails que a gente interage com a área de informática e a gente responde da melhor forma que for possível então era isso obrigado obrigado Obrigado. Nesse momento, chamamos para compor a mesa sobre dúvidas Pascal Guido Júnior e o coordenador de acompanhamento, Tito Vaz. Agradecemos a apresentação e questiono se alguém da plateia gostaria de formular alguma pergunta sobre o duto anel. Nicole? Nicole? Não sei como desligar, não. Boa tarde, Pascal. Fernando Medeiros, da STN, Sistema de Transmissão Nordeste. Você falou em fotografias também. Serão duas dúvidas. Em que momento a gente vai alimentar o sistema com fotografias? E a outra pergunta é que você falou também de que nós devemos informar todas essas planilhas de todas as nossas linhas. No nosso caso, basicamente, a gente tem uma linha com dois nomes, Teresina Sobral e Sobral Fortaleza. Acontece que Sobral Fortaleza foi seccionado até Pecém, então, hoje, nós temos três segmentos. Foi pedido por vocês o preenchimento de dados relativos à Teresina Sobral e Fortaleza Pecém. O trecho Sobral Pecém não consta da sua solicitação. Mas você disse que a gente tem que informar de todas as nossas linhas. Neste caso, como ficaria? Primeira pergunta, relativa às imagens. A próxima apresentação será do Lucas. Foi invertida a ordem aqui, a gente abriu para perguntas primeiro, e depois, na sequência, ele vai fazer a apresentação dele. Lá que vai ser informada a forma como vão ser feitas a aquisição das imagens. Com relação ao envio das linhas, ao universo de linhas, talvez eu não tenha sido bem claro. O universo de linhas a ser enviado agora vai ser o mesmo universo que já estava sendo enviado. A gente não vai expandir o universo por enquanto, até porque aquele universo de linhas eram 74 linhas, e como houve o seccionamento de uma delas, passou para 75, o nosso universo de todas as linhas que a gente está monitorando, eles já consistem nas linhas que apresentavam ou desempenhos mais insatisfatórios com relação a desligamentos por queimadas, ou que se localizavam em regiões com alto índice de queimada, muito embora elas não tivessem um desempenho tão ruim, mas estavam localizadas em áreas de incidência de queimadas. Então, nesse primeiro momento, não vai ser necessário ampliar esse universo. Quando o sistema estiver em operação, plenamente testado, validado, provavelmente, não sei se até o final desse ano ou no ano que vem, a gente vai expandir esse universo. Mas aí vai haver um comando oficial, formal da superintendência, falando sobre isso. Por enquanto, ainda é o mesmo universo de linhas, não precisa se preocupar. Ok, obrigado. 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 Olá, boa tarde. Ricardo Abreu de Furnas. Eu fiquei com uma dúvida técnica aqui com relação à informação requisitada referente à cota da base da torre. Isso, pelo menos nas linhas mais antigas, é uma informação que não consta sequer em projeto. Eu não sei se a minha interpretação está errada, essa cota da base seria o quê? O nível em relação ao nível do mar, em relação a qual referência? Essa é uma dúvida. Aí, depois, na sequência, eu posso fazer outra pergunta. Talvez até a Erika possa me ajudar nessa resposta, mas, novamente, eu informo. Essa é uma informação que a gente entendeu que ela pode ser de envio opcional. Nesse primeiro momento, caso a empresa tenha essa dificuldade de envio, não seria necessário agora. No entanto, ela vai constar no regulamento que está em desenvolvimento. Agora, com relação a esse detalhamento, talvez a Erika possa nos ajudar, que ela é engenheira, tem mestrado em geoprocessamento, ela pode nos dar um detalhamento. Então, eu vou aproveitar a tua pergunta e já vou esclarecer uma outra dúvida, que, inclusive, foi o pessoal do INPE que me perguntou, do sistema, do DATON. O William falou assim, será que eles já não podiam mandar no WGS 84? Eu falei, não, vai ter que ser no CIRVAS 2000, porque a gente segue as regras da CONCAR. Isso está pacificado dentro da ANEL, então, todas as normas, isso desde a resolução de DUP, que foi feita no ano passado, tanto o DUP da transmissão quanto da geração, a gente está seguindo as regras da CONCAR. Agora, respondendo a sua pergunta, isso vai vir em normativa, essa resolução que a gente está fazendo em conjunto com a SRT, a gente vai solicitar, adiantando, a gente está pensando em solicitar no sistema RTK, que é com GPS geodésicos e tal, então, vai ser naquele padrão. É tudo exatamente como... Não é a mesma precisão que o pessoal da geração precisa, mas vai ser em uma precisão de metros. Lá na geração, quando eu era da SGH, porque a SGH foi extinta, a gente pedia lá em 30 centímetros, mas não é o caso da transmissão. E aí vai ser nesse padrão. Mas, como eu te disse, ainda vai vir em resolução, mas só adiantando é nesse padrão. E, se vocês me permitem, por gentileza, a segunda pergunta é mais operacional. Hoje já são dia 14. Quando a gente tem que mandar agora a próxima leva de dados até o dia 20, ainda seria nesse próximo dia 20 no formato em Excel, ou vocês já esperam que seja enviado no formato HTML? Desculpa, XML. O procedimento que já era feito de envio por e-mail para o GT Queimadas, esse permanece. Esse é até o dia 20 desse mês. Seria interessante que, como é a mesma planilha, enviada por e-mail e enviada para o GGT, que vai ser carregada no GGT, seria interessante também que, nesse dia 20, agora a empresa também fizesse esse carregamento no GGT, até para a gente já poder testar o sistema. Mais interessante ainda também, mas aí já não sei se seria viável, seria o envio do XML, já no dia 20. Mas, caso não seja possível, a gente espera que seja até o dia 20 de abril. A planilha antiga continua sendo enviada pelo e-mail, o GT Queimadas. E ela, a mesma planilha antiga, será carregada no sistema GGT. Esses dois procedimentos, eles são procedimentos provisórios, porque, no futuro, o que vai ser definitivo vai ser o envio pelo XML, pelo DUTO, via DUTO, o envio do arquivo XML via DUTO.net. Só que, como ainda estamos nessa parte de transição, então a gente vai manter esse procedimento. Só complementar... No XML, a planilha já vai ser a planilha nova, planilha maior, com os campos que constam ali na estrutura dos dados. E no manual do XML, é importante que acessem o manual, baixem o manual do XML, que consta na apresentação, porque lá consta o detalhamento de todos os campos que têm que ser informados. Então, é importante que já no envio do XML conste isso, até porque, certamente, vão surgir alguns erros, alguns problemas, algumas necessidades de adaptação. E, quanto antes a gente conseguir, já testando isso, melhor. Então, quanto antes as empresas puderem mandar, ok. Mas o nosso deadline é, até o dia 20 de abril, a gente já tem que estar mandando o XML perfeito, corretamente. Só complementando a resposta do Pascual, quando ele fala que futuramente será definitivo, ou só via XML, porque a gente está em processo de construção de web services. Então, vai ter web service com o INPE, lendo aqui na SGI, vai ter com o INS, então, a gente está nesse processo de construção. Só por isso que a gente ainda está mantendo as planilhas Excel. Mas, assim que ficar pronto, vai ser tudo viaduto, XML, SQL, para ficar uma coisa bem segura. O berredo da Thaesa. Érica, para você essa pergunta. Só para ajudar também, até a pergunta do Ricardo Ábido, sobre a questão da altitude no pé da torre. Ele comentou que as linhas mais antigas, eles não possuem essa informação. E aí você comentou que a gente deveria fazer um levantamento, com uma precisão de 30 centímetros. Não, 30 centímetros era na geração. Ah, na geração? Não, na transmissão não é necessário, é geração, porque eu acho que eu não fui bem clara. Quando eu entrei na ANEL, eu era da SGH. E a SGH foi extinta. Na geração, é necessário os 30 centímetros, na transmissão, não. Certo. Esse dado pode ser coletado a partir de um GPS convencional, ou, de repente, através de imagem... Não, na norma vai vir... Não, na norma, a gente vai exigir que seja VRTK. VRTK? É. Isso vai exigir que os agentes, principalmente as concessões mais antigas, façam levantamento topográfico de todas as estruturas. Não, isso está entrando em discussão ainda. Essa foi uma opção que foi dada. Vai ser o GPS de Odessa, mas ainda está em discussão. Só uma intervenção, rapidinho. Nós estamos falando, temos colegas da SRT aqui, a SRT que está conduzindo o processo, está ainda bem embrionário, estou vendo aqui o Tito e o Fernando estão ali, mas vai seguir todo o rito de qualquer regulamento da ANEL, vai ter audiência pública, todos esses pontos vão ser discutidos no momento adequado. Então, vamos com calma sobre esse assunto. Deixa para discutir na hora correta, senão a gente vai ir. Certo, é só deixar a sugestão de, de repente, a gente, num primeiro momento, utilizar a SRTM para fazer isso, que aí consegue carregar esses dados com mais velocidade. Só isso. Inclusive, é uma do... Do AIR é isso, você dá a proposta, a contraproposta, e o que se deixar de ser feito, qual o impacto disso. A análise do impacto regulatório é exatamente isso. Boa tarde, Pascoal Fábio de Furnas. Tirar só mais uma dúvida para... A gente ainda ficou aqui com uma dúvida da operação do envio. A planilha atual a gente manda por e-mail até o dia 20, agora de março, para o GGT Queimadas, queimadas e, digamos assim, procedimento antigo. GGT Queimadas. GGT Queimadas. Não, era Grupo de Trabalho Queimadas. Está no GGT Queimadas. Isso, GGT Queimadas. O outro e-mail que surgiu é o sistema GGT. Isso, o GGT Queimadas. E aí também você colocou na sua apresentação que teria que fazer o... A gente tem... As empresas têm que solicitar o acesso ao sistema GGT, e aí fazer o carregamento dessa planilha antiga, digamos assim, no GGT. É isso. Só que a dúvida também é como é a operação desse carregamento. Você poderia detalhar um pouco mais? Talvez até o William, do INPE, se quiser falar algumas palavras aqui, como são eles que estão desenvolvendo esse sistema. Mas, a partir do momento em que a empresa enviar aquelas informações solicitadas lá para fazer o cadastro no sistema GGT, serão enviadas as orientações para fazer esse acesso. Mas, se o William quiser dar uma antecipada... Bem, boa tarde. A ideia, nesse primeiro momento, é fazer o upload das informações... Bom, tem a planilha na versão atual, que já é enviada para o e-mail gtqueimadas.gov.br Esse envio está mantido da forma que ocorre. O envio adicional, que vai acontecer de forma provisória, é o upload dessa mesma planilha em sua versão atual no sistema GGT, na aplicação web, cujo acesso vai ser liberado de forma preliminar, para quem está presente aqui hoje, mediante solicitação, para o e-mail sistemaggt.gov.br, conforme as instruções que o Pascoal passou um pouco antes. para manter o envio. Porque a gente está em um período de troca de processos. Então, mantém-se o processo atual. Estamos testando o processo com o GGT, para a gente já ter a coleta das informações e conseguir rodar as análises em cima das informações atuais. Mas a ideia é que, com o tempo, essas duas formas sejam extintas e deem lugar simplesmente ao duto net. Então, hoje é assim. Hoje mantém o envio atual, faz o envio adicional para o GGT, e depois a ideia é extinguir isso para que não haja essa duplicidade de esforços. Isso está acontecendo só nessa fase de transição de processo. Todas essas informações serão compartilhadas depois do termo do evento para vocês por e-mail, inclusive as instruções detalhadas de acesso ao sistema e upload das planilhas. Henrique, STN. Logo quando começou a planilha, você falou numa coluna ID alguma coisa. Essa coluna é uma das colunas antigas, que é um número, por exemplo, seria o número da ANEEL 0001. É isso? É ou não? É uma coluna nova. Na planilha que é enviada, vocês têm um código, que é o código do NS, não é isso? É o código... Não, é o código... Acho que é o código da empresa que tem. Agora, de cabeça, estou confundindo. Sim, seria o primeiro, o código do agente. Código do agente, exatamente. Esse código. Esse código é o código da ANEEL. É o código que a ANEEL fornece. É o código do CIGET da ANEEL, o identificador da empresa na ANEEL. Então, era um dado antigo. Você começou com ele... Desculpe. Você começou falando nele. Aí me deu a impressão de ser um dado novo. É o mesmo dado que tem na planilha, na primeira coluna. É, talvez, então, tenha tido uma confusão. Porque o dado novo vai ser o dado do módulo. É o IDE-MDL. Que é o dado... Na planilha que as empresas enviam hoje, existe uma identificação, um código de identificação da linha, que é o código do CIGET, é um código utilizado pelo NS. A ANEEL possui também um código de identificação dessas linhas. E, como a gente vai fazer um banco de dados aqui na ANEEL, é necessário que seja informado também esse código de identificação de cada equipamento, de cada linha, na planilha. E esse código não é solicitado hoje. Ele vai ser solicitado a partir de agora. Então, ele não estava naquela planilha? Não estava naquela planilha. Naquela planilha consta o código da empresa, que também é um código da ANEEL, mas vai constar um código da linha, que é um código também da ANEEL. Para que os bancos de dados possam fazer os cruzamentos, as análises aqui com os bancos já existentes na ANEEL. E esse código que a gente pega depois? Bom, as empresas... É o mesmo código do CIGET também. Toda vez que entra um equipamento novo, seja fruto de um leilão, uma autorização, ele já tem criado um código dele aqui na ANEEL, no sistema CIGET. Se a empresa não tiver acesso a esse código, ela pode solicitar que a gente forneça. Também não tem... É simples de ser fornecido. Está bom. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Eu queria reforçar essa questão. Nós estamos trabalhando agora com dois e-mails, que são nomes bem próximos, talvez gerem uma certa confusão. O e-mail GT Queimadas, ele é somente utilizado da forma como já era utilizado anteriormente, para o envio das planilhas. Essas dúvidas, essas solicitações extras, vão ser feitas pelo e-mail sistemaggt.gov.br. Deixar bem claro que esse e-mail GT Queimadas, no futuro ele vai deixar de existir, quando as planilhas não precisarem ser mais enviadas por e-mail. Então, a gente criou o e-mail Sistema GGT, que vai ser o e-mail que vai permanecer para sempre. Todas as dúvidas do sistema vão ser respondidas nele. Está bom? Pascoal, mais uma pergunta. A respeito ainda dos dados opcionais. Claro que eles são opcionais agora. Qual é a previsão de deadline desse negócio aí, para a gente ter essas informações todas na planilha? Volto a falar. Ele vai ser opcional no momento, mas, quando sair a resolução normativa, eles vão constar como obrigação na resolução. Logicamente, após todos os processos de audiência pública, pode ser que seja, chegue-se à conclusão que alguns daqueles campos não tenham necessidade, sejam suprimidos, outros sejam adicionados. Então, enquanto não sair a resolução, esses campos vão continuar sendo como opcionais. Mas, se a empresa já quiser se antecipando, já é um trabalho que já está sendo antecipado. A gente está ganhando tempo. Está, não, claro. É só uma sugestão, porque isso demanda tempo para coletar informações. Então, sei lá, 12 meses, 24 meses, mesmo na resolução, quando sair, dando um prazo lá para final de 2020. Com certeza. Vai ter um prazo de adaptação. Com certeza. Será tão longo o prazo. 2020 é muito longo. Acho que foi um pouco longe. Quem não chora no mama. Está adiantando o que é que vem por aí para você já ir se adaptando. Então... Não, claro, claro, sem dúvida. Outra pergunta. Nesses campos opcionais, agora, desculpa se eu não peguei essa informação. Claro. É para deixar o campo vazio ou a gente colocar um 000 lá, alguma coisa assim? Não, é campo vazio. Vazio. Ele é... E é vazio, não é um espaço vazio. Ele é... Vazio, vazio. Então, é que na planilha Excel nós vamos ter que, de repente, fazer um zerar lá, porque sempre tem alguma sujeira no Excel aí que fica lá, não é isso? Sim. Então, essa é a pergunta. De repente, se fosse mais interessante, preencher ele com algum código que ficasse como dizendo que está vazio, entendeu? Uma sugestão. Na planilha Excel, isso não vai ter problema. Pode ir na planilha Excel, você pode mandar o campo vazio. Isso não vai ter problema. Eu estou falando na estrutura do XML. Então, é que quando o Excel transforma para XML, se tiver alguma sujeira na célula que não está aparecendo, um zero, por exemplo, você falou, não deixa nem espaço. E, às vezes, não está zero lá, entendeu? Só não está aparecendo. Se tiver o zero, às vezes, não está aparecendo. Essa é a minha sugestão, entendeu? Entendi. Para o usuário do Excel, porque nós vamos gerar através do Excel. Sim. Então, de repente, criar um código, escrever vazio, escrever, sei lá, colocar um 000, colocar um XXX, alguma coisa assim. Uma sugestão, entendeu? Para você identificar que aquilo não é informação. Entendeu? Que isso pode acontecer. Isso a gente vai vendo na prática. Como é que os arquivos vão ser enviados, como é que a gente vai operacionalizar isso. Mas, a princípio, é o código, o campo, junto. Eu não sou especialista em programação, mas você tem o campo lá, por exemplo, cota da base da torre. Então, você tem um campo lá entre os colchetes. O valor do campo, no caso, se fosse mil metros, por exemplo, você teria cota da base da torre, mil, cota da base da torre depois de novo. Você suprime esse mil. Você junta a cota da base da torre, fecha o outro e junta o outro. O Excel é que vai gerar isso. Se lá tiver uma sujeira na célula, vai aparecer uma sujeira nesse lugar, no XML. E nós não vamos ter condição de conferir todas as linhas do XML, concorda? Sim, mas aí na hora que foi enviado, mas aí na hora que o arquivo XML for enviado pelo duto, o duto faz um processamento. E ele vai identificar esses erros. E aí ele vai enviar, ele vai enviar um e-mail, ele manda um e-mail automático para a empresa. Eu também não comentei esse ponto. O duto.net, ele envia um e-mail automático para a empresa. Atualmente, esse envio, ele é feito processamento de um dia para o outro, mas acho que esse G está trabalhando para ver se consegue antecipar isso. Mas, quando for enviado esse e-mail, ele já vai mostrar todos os erros que foram encontrados no arquivo. E a empresa vai poder corrigir. Se não tiver erro nenhum, aí não vai ter e-mail enviado. Entendeu? Tá, beleza. Obrigado. Pascoal. Fernando, de novo. Essa tabela completa, a grande maioria das colunas, uma vez preenchido, nada muda. O nível da base, tipo georreferenciamento pelo SIGAS 2000, basta, então, mandar uma vez, porque isso não muda nunca. Depende da informação. Na apresentação, eu até destaquei os campos obrigatórios. São campos que até destaquei em vermelho. Esses campos obrigatórios, eles deverão ser enviados todos os meses. Por exemplo, a identificação do módulo, como foi informado, é um campo que tem que ser enviado todos os meses. A coordenada geográfica, a gente considerou como sendo um campo obrigatório que ele vai ter que ser enviado todo mês. Embora seja um... Uma vez só, né? Na verdade, todos os arquivos XML. É copiar e colar. Não vai ser necessário. Não vai ser necessário o trabalho. O trabalho vai ser somente inicial, no primeiro envio. Depois é só replicar a informação, não vai ter um trabalho para a empresa. Os demais campos, altura da torre, cota da base da torre, tudo isso que é de envio opcional, eles, quando vier a resolução normativa, eles, certamente, não vão ter necessidade de enviá-los mês a mês. Vai ser um envio único. Isso. mais um motivo pelo qual a gente optou pela resolução normativa para fazer esse comando único de envio. Que aí, todas as instalações novas, quando elas forem entrar em operação, elas já vão ter que informar esses dados para o NS, uma única vez. E as instalações antigas, aí também vão ter que ser feito esse envio uma única vez. Mas, volto a informar, as coordenadas geográficas, elas vão ter que ser enviadas mês a mês. X e Y. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Nesse momento, se desfaz a mesa. convidamos neste momento o senhor Lucas de Oliveira, pesquisador do grupo de queimadas do INPE, para apresentação do sistema GGT aplicativo. Boa tarde a todos. vou apresentar para vocês como é esse tal aplicativo que está todo mundo falando, mas que ninguém viu a carinha dele até agora. Essa primeira tela, assim que você instala o aplicativo, é a primeira visão que você tem dele. Vai ser basicamente um dos poucos momentos que vai ser necessário o uso da internet, até principalmente pelo uso dele ser no interior de, possivelmente no meio do mato, como diziam. Nesse momento é onde vai ser feito o download dos usuários, das linhas, dos vãos, então por isso há necessidade de uma boa conexão de internet, nesse momento em si. Após isso, depois que você fez esse primeiro preparo do uso do aplicativo, a partir da tela de login, não é mais necessário, você pode estar desligando realmente a conexão, e ir usando ele sem a necessidade da internet. Eu cito sobre o GPS, porque a cada 10 segundos, a aplicação vai estar pegando a localização do usuário que vai estar fazendo a inspeção ou a limpeza. Nesse caso, é a primeira parte que é a inspeção nova. A inspeção, ela vai ser dividida, iniciando primeiramente com a linha, onde, após a seleção da linha, não sei se dá para enxergar todo mundo aí, estou vendo umas carinhas. Depois da seleção da linha, que é a única, essa próxima tela, que é o vão, é onde você vai estar conseguindo fazer o progresso na sua inspeção, preenchendo isso toda vez que passar por um vão novo. Aqui eu peço que seja selecionado qual é o tipo da poda, o tipo da limpeza que vai ocorrer naquele vão, se é necessário, se não é necessário, e uma descrição a respeito do trabalho que vai ser realizado ali. Passando para o próximo, essas são as evidências, que é o quê? É a foto que a gente comentou até agora, que vai funcionar como uma informação a mais, por causa de uma dúvida, no caso da detecção do NDVI, que o Will já comentou. Ou seja, passou por uma inspeção, tira lá, faz algumas evidências a respeito do que vai ser necessário ali, qual é a permissão que se tem para fazer alguma coisa naquele vão, como são alguns casos, tira-se quatro fotos, é um limite básico, porque se não, sobrecarrega até mesmo o celular dos senhores. Depois disso, feito essa etapa, existe a possibilidade de você passar para um próximo vão, começar o trabalho novamente, tendo uma nova etapa de inspeção, não tem limitação de quantos vãos podem ser visitados por dia, não tem limitação com isso, não depende de internet, então não importa na conexão neste momento, o trabalho de campo, a internet não é um item essencial. Feito isso, vemos a parte agora da sincronização, que seria um segundo ponto, onde o uso da internet é necessário. A sincronização nada mais é que você enviar aquele seu trabalho de inspeção para o nosso servidor, para comunicação direta com o GGT, que fica na matriz. Nesse ponto, é sim necessário a internet, só que caso tenha algum problema, alguma falha, ou alguma coisa com a conexão naquele ponto, ele continua salvo, totalmente seguro no seu celular. Aqui no caso, é já feito, você pode notar que ele mudou aqui um status de verde e amarelo, falando que está guardando uma sincronização, para um verde, que foi conseguido realizar essa sincronização. Depois desse ponto, estando verdinho, vocês podem excluir, não tem problema nenhum, já está totalmente seguro lá. Bem, provamos para uma outra etapa, que é a limpeza em si, segue a grosso modo o mesmo fluxo, você tem a inspeção, a nova criação de limpeza, quando se clica no criação de uma nova inspeção, ou uma nova limpeza, é onde starta aquele trabalho, que fica em background, para pegar a localização do usuário a cada 10 segundos. A partir desse momento, ele está o tempo todo criando o tracking do usuário, onde ele está, se aquela foto é realmente daquele lugar, e tudo é guardado. seleção da linha, tal como o outro, a diferença aqui, é que você não pede para ele definir um tipo de limpeza, até porque são momentos diferentes, aqui já está sendo uma, uma construção de evidências do trabalho feito, mesmo, mesmo fluxo, tira até quatro fotos, todas as fotos são já referenciadas também, segue a mesma linha também, no sentido de que, são um item para um vão, ou seja, você pode passar por N vãos, nesse determinado ponto, não importa a quantidade deles, tanto que seria o ideal, acredito eu, que fosse um dia de trabalho, para cada inspeção dessa, para você ter 10 vãos, não sei qual seria o limite de vocês, para conseguir fazer esse tipo de visitação, mas ele não tem essa limitação. Funciona também da mesma forma, quanto ao que? O item que você está aguardando, você pode enviar, é o único momento que é necessário a internet também, o fluxo é muito parecido, deu falha, não se preocupem, porque, estando salvo no celular, não tem um problema com isso, você simplesmente tenta de novo, tem um botãozinho ali de enviar novamente, até que ele finalmente fique verdinho. Sobre a disponibilidade, ele já está feito em Android, e já está feito em iOS, não estão ainda disponíveis, principalmente a parte da Apple, porque ainda tem alguns pontinhos, para estar acertando lá, mas já está, com a pré-avaliação feita, na Play Store já está, livre, só depende desse cadastro, que foi comentado, a respeito de vocês, entrar em contato, passarem, quem são os usuários, que vão estar usando isso, para que a gente possa estar liberando o acesso. e é jogo rápido, acabou. Falaram-se tanto dele o dia inteiro, que chegou agora, não tinha muita coisa para falar. Obrigado. Então, eu solicito que as perguntas fiquem para depois do Coffee Break, a gente vai chamar agora o Coffee Break. Paremos agora o intervalo de 30 minutos para o Coffee Break, solicitando a gentileza de retornar pontualmente daqui a 30 minutos. Encaixou o quente agora? Encaixou o quente agora? Encaixou o quente agora? Obrigado. 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 Onde é que tava? Puxi 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 Como é que deixa... Control H Não, não é não, velho Ah, a tela é cheia, control H Agora tampa lá É praia, calma Puxi 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 Obrigado. 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 Agradecemos a apresentação e questiono se alguém da plateia gostaria de formular alguma pergunta. Para responder as perguntas em relação ao aplicativo e as perguntas finais, eu convido o senhor Lucas Oliveira, Wilson Rosa, Pascual Guido, Tito Vaz e Giacomo Bassi. Obrigado. 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 De modo que a ideia é que tenham evidências e isso é uma informação que serve tanto para a ANEL, como uma informação que, como já falei na parte da manhã, é uma informação que vai ser útil para a própria empresa, No momento, em que ela precisar fazer uma contestação de parcela variável ou outras aplicações judiciais, talvez. são evidências. É importante que a empresa tome esse cuidado de garantir que as fotos consigam se extrair informações, conclusões daquelas fotos. A forma como vai ser feita a empresa define. Lucas, Frederico Semig, só uma dúvida. No aplicativo, não deu para eu identificar o botãozinho vermelho na hora da foto? Eu tenho de enviar, porque, qual é a ideia? Você tira uma primeira foto, não ficou focada, não ficou legal, essa foto já vai automaticamente para o aplicativo? Eu tenho de clicar para enviar para o eletricista nosso e selecionando as fotos que vão para o aplicativo. Como é que funciona? Então, na verdade, no momento de você tirar a foto, ele vai pedir a sua avalia sobre isso, se você quer enviar essa foto ou não. E, ainda assim, depois, você pode estar removendo ou incluindo até quatro fotos. E depois a gente te dá essa permissão. Ah, perfeito, perfeito. Lucas, Edmilson, da CELG-GT. Boa tarde. Eu fiquei com dúvida quanto à questão da aquisição dos pontos de GPS. Você colocou lá que ele vai fazendo aquisição de 10 em 10 segundos. Essa aquisição vai ser feita para o período que ele vai estar tirando o registro fotográfico, fazendo esse registro, ou ele vai fazer esse mapeamento de GPS em todo o percurso que ele for fazer? Por que eu estou perguntando isso? Porque, em determinados vãos, você enxerga a torre, mas, para você ter acesso a ele, você tem que, às vezes, andar ali por fora, em uma estrada vicinal para você conseguir chegar lá. Então, como é que será implementada essa questão desse mapeamento de GPS e esse circuito? Então, a partir do momento que você começa a inspeção ou a limpeza, ele já vai traqueando, pegando a sua posição de 10 em 10 segundos. Eu acredito que, no caso, no desvio começo, não vai ter nenhum problema, porque a gente vai conseguir acompanhar esse desvio para ver que vai ser uma entrada no vão. Mas, estartou a inspeção, você clicou em nova inspeção, ele já vai começar a pegar os pins de 10 em 10 segundos. Depois que ele estartou, ele não vai conseguir fazer um break ali para poder... Não, só depois que finalizar a inspeção ou a limpeza. Ah, ok. Juliano da Taesa, eu tenho uma pergunta para o pessoal do Ibama. O pessoal que está aqui do Ibama hoje, tem alguém da Codut de licenciamento de linhas e dutos? Caso contrário, eu sugiro que, nas próximas etapas de discussão dessa nova metodologia, que seja envolvido o pessoal da Codut, coordenada pela Cláudia Barros. Porque são eles que emitem as licenças, as renovações e as autorizações para aquelas áreas que o Pascoal comentou anteriormente, que são as áreas autorizadas. Inclusive, algumas LOs têm restrição de interferência em APP ou não. Mas a grande maioria, falo no caso da Taesa, autoriza o manejo conforme a 5422. é só uma sugestão. Obrigado. Opa, Ricardo Abreu de Furnas. Tirar uma dúvida, a gente, parte das inspeções de Furnas, parte não, toda a inspeção de Furnas é realizada também por helicóptero. E parte dessa identificação de vegetação, que é o objeto principal aqui do nosso fórum, é obtido a partir desse recurso. Na inspeção aérea, eu estava aqui imaginando, em algumas situações você pode ter dificuldade, porque a aeronave, ela se desloca em uma velocidade média de 60 km por hora e o fiscal, ele não fica parando em toda a torre, até porque isso tornaria a produtividade muito baixa do serviço. Então, a minha dúvida é a seguinte, o recurso de utilizar a foto no aplicativo, o que é ótimo, inclusive para as próprias empresas, como foi dito aí, se ele é uma exigência, se ele é obrigatório, pelo menos no quesito da inspeção, ou se eu posso, a partir da inspeção, eu vou ter as minhas notas de manutenção, eu vou ter a minha programação de limpeza de faixa, em função dessa inspeção, e se eu posso utilizar as fotos antes e depois da limpeza, efetivamente. Até porque, em algumas situações, eu posso estar com a vegetação em um determinado estágio que não demande uma limpeza logo em seguida à inspeção. Então, eu vou fazer aquela inspeção aérea, vou levantar todos os pontos e, em alguns casos, eu posso estar programando a minha limpeza para daqui a alguns meses, até, sem comprometimento da confiabilidade. E aí, eu presumo que a foto, no momento anterior à limpeza e posterior à limpeza, transmite até uma evidência melhor da realização daquele serviço. Eu queria a opinião de vocês com relação a essa minha sugestão, enfim, minha proposta. Olha, é uma sugestão a ser avaliada. No entanto, a questão das fotos, a ideia é que se tem uma antes e uma depois. E a ideia, o nosso ideal foi estar sendo desenhado é que sejam de todos os vãos. Eu não sei qual é a precisão, a assertividade que a empresa, no momento de fazer uma inspeção aérea, se seria inviável o registro da foto ali naquele local, naquele momento, a gente teria que fazer, vai ser na prática para a gente identificar. Acho que até a aérea ficaria uma foto até melhor do vão ali, ficaria, você pegaria bem ali a... O problema é que eu vou estar tirando essa foto em movimento, e aí eu não sei se vai ter recurso para essa foto ficar com uma qualidade adequada. A minha proposta seria, no momento em que eu fosse fazer a limpeza de faixa, aí sim, antes do serviço eu registraria, como a gente já faz até para atender alguns órgãos ambientais, e registraria também o mesmo ponto, o mesmo local, da mesma visada, após o serviço estar concluído para mostrar exatamente o que foi feito e tal. Isso serve até depois para medição, para o empreiteiro e tal. Então, seria uma coisa para nós mais efetiva, mais determinante. Então, a dúvida é se durante a inspeção eu tenho a necessidade de registrar as fotos também, ou se é uma questão opcional. Quando a gente cruzar as informações, as informações que são enviadas mensalmente, são quatro datas. Previsão de realização da inspeção, realização efetiva da inspeção, previsão de realização da limpeza e realização efetiva da limpeza. A previsão da inspeção e realização da inspeção são datas obrigatórias que sempre vão existir. Obrigatoriamente, a empresa precisa passar para aqueles vãos nas inspeções. A previsão da limpeza só vai ocorrer naqueles vãos em que a empresa constatou a necessidade. E o cruzamento do GGT, das imagens de satélite, eles vão pegar a quarta coluna, que é a data de efetiva realização da limpeza. Com base nessa quarta coluna é que ele vai comparar uma imagem antes e uma imagem depois para fazer a diferença do NDVI. Caso você não tenha informado previsão de limpeza nem realização de limpeza, esse vão, e tem a coluna até a coluna observações, que vocês colocam observação, não foi necessário identificar, não foi identificada necessidade de realização. Nesse caso, como não foi feita a limpeza, de fato, não vai ter o que se ver no NDVI. Agora, seria o caso desse vão, venha a correr um problema nesse vão, e um desligamento nesse vão, e a empresa chegou, chegou a conclusão antes, informou para a Nel que não havia necessidade de fazer nada nesse vão, e depois houve um problema exatamente nesse vão, aí vai ser mais complicado, vai ser uma situação mais crítica para a própria empresa, caso ela tivesse feito o registro da foto no momento da inspeção. Evidenciar que não haveria necessidade. Que não haveria necessidade, então, talvez seria até mais difícil a própria empresa se justificar por uma ocorrência num vão que ela julgou não ser necessário, entendeu? Com a evidência fotográfica, talvez seria mais fácil a empresa se justificar, mas é uma decisão que a gente vai, vamos avaliar aqui. Está certo. Mas o ideal é que a gente está solicitando que todos os vãos sejam, pelo menos as fotos das inspeções, que sejam todos os vãos. Está, entendido. Obrigado. Por favor. Só um momento, o Felipe da SFE tem uma pergunta para fazer aqui para o Lucas sobre o aplicativo. Lucas, é mais uma questão que eu fiquei curioso operacionalmente. Então, a gente tem esse aplicativo, não sei se você vai saber responder o comportamento dele, mas, uma vez que ele está pegando os dados de GPS a cada 10 segundos, vocês já viram, estudaram a questão da autonomia da bateria do celular ou do tablet. Então, isso vai de encontro a algumas outras dúvidas. Então, como é que o sistema vai se comportar no caso de, por exemplo, o dispositivo travou. Então, eu preciso de internet para fazer um cadastro inicial. Mas, se ele travou, eu precisei reiniciar o aparelho. Ele pega essas informações, como é que ele é feito. A gente também é, o usuário, ele é burro. Então, o WhatsApp, ele criou um sistema de eletro que você escreveu porque você pode fazer uma bobagem ali. Então, vira e mexe, às vezes a gente fecha um aplicativo ou até às vezes força ele a fechar porque ele está com um mau desempenho. Então, quando eu faço isso, se estou sem internet, como é que ele carrega esses dados. E aí, nessa linha também, digamos, eu sou uma empresa que estou trabalhando com redundância. Então, eu vou no escritório, cadastro, digamos assim, o mesmo usuário em dois dispositivos diferentes para eu ter a redundância. Deu pau em um, eu fiz metade do que eu tinha que fazer naquele dia e deu problema, eu continuo em um outro dispositivo, mas com o mesmo cadastro. como é que é feita essa alimentação do banco de dados. Então, essas questões operacionais que eu estou meio curioso, não sei se você já tem a resposta desse desempenho aí, se poderia dar uma esclarecida melhor nesses pontos. Então, sobre a primeira parte da pergunta, a respeito de bateria, a gente fez alguns testes lá em São José dos Campos, mantendo o GPS ligado, consumindo ele, sem conexão de internet, até porque a internet em si consome um pouquinho a mais de bateria, você fica o tempo todo nela. No meu celular, que não tem nada mais do que o normal, digamos assim, ele conseguiu ter uma autonomia de um dia inteiro trabalhando. Assim, só consumindo o GPS. Repito. Sobre a segunda parte da sua pergunta. Roda em segundo plano. Sobre o ponto de deu algum problema, tive que fechar a aplicação. Não tem problema, porque a partir do momento, vamos supor, você fez o primeiro download dos itens que você precisa no seu celular. ele está guardado em uma base local do seu celular. Então, a não ser que aconteça alguma coisa com a base local, que é um pouco difícil de acontecer, a não ser que aconteça alguma coisa especificamente com ela, você continua não precisando de internet. Se você abriu a aplicação e ele pediu para você entrar naquele modo de preparo de novo, ok, deu problema na base. Mas o comum, o normal, é ele cair direto na tela de login. Sobre o ponto de você fez... o portal fechamento não, ele vem o cache dele, ele volta... Felipe, fala no microfone, porque a gente está no YouTube. Mesmo que eu, então, feche a aplicação, mas não limpe a cache da aplicação. Eu continuo com a memória dele intacta. Eu só fechei a parte de execução do programa. Ele vai continuar me dando acesso ao que eu estava fazendo antes. a não ser que você mate a aplicação e desinstale ela, aí sim ela vai perder realmente a base que vai estar por baixo. Caso contrário, você pode fechar, abrir, que você não vai precisar fazer essa sincronia de novo. Respondendo aí no último ponto, que é, deu problema, preciso começar. Você sempre tem a opção lá, além de poder fazer uma edição na inspeção de campos textuais, que hoje é o que lhe permite, nada impede que você exclua e comece de novo. Eu digo assim, acabou de começar, deu pau. deu um problema, algum erro grande lá na hora que você está estartando o trabalho, que foi o exemplo que você deu. Você não vai perder o que está lá. Isso é padrão. O máximo que ele faz é, ele finaliza aquela inspeção, ele diz para você que você terminou ela e você pode realizar a sincronia normal. A falta de dado na inspeção ou na limpeza não evita, não impede que você faça a sincronização com o servidor. Respondido? Pascoal, Fernando Medeiros de novo. Há pouco você falou que o registro fotográfico tem que ser feito em todos os vãos. É isso mesmo? Da inspeção, sim. Até porque é obrigatório pela resolução 729 que a empresa percorra todos os vãos pelo menos uma vez por ano. Não, não. Eu me refiro apenas à inspeção com vistas às supressões. aí já no caso não é a inspeção, já é a limpeza, é o segundo momento, não é isso? São dois momentos, o momento da inspeção e o outro momento da limpeza. Certo? O sistema está desenhado dessa forma. O próprio GGT, o aplicativo, ele tem lá a opção realizar uma inspeção ou realizar uma manutenção. Manutenção ou limpeza, não sei qual for. Limpeza. Então, realizar uma inspeção ou realizar uma limpeza. Se você está na fase de inspeção, você vai clicar na opção de inspeção e ali adquisitar aquelas imagens. Quando for fazer a limpeza, aí, logicamente, você não vai fazer limpeza em todos os vãos. Você vai fazer a limpeza e vai registrar as imagens daqueles vãos em que você suprime a vegetação. A ideia, volto a falar, é que tenha-se evidências do antes e do depois. Eu sei. É porque nós temos muitos vãos com proibição de qualquer intervenção nesse aspecto pelo IBAMA. Mas, nesses vãos, vocês precisam fazer uma inspeção para ver se não está tendo, pelo menos, uma aproximação de vegetação para fazer, pelo menos, uma poda seletiva. Então, nesse momento, seria o momento de aquisição da imagem da inspeção. Não haveria imagem de limpeza nesses casos. Obrigado. O Helpdesk, vai ter algum Helpdesk? Henrique, STN. Novamente, as dúvidas que surgirem, elas vão ser enviadas, têm que ser enviadas, a gente solicita serem enviadas para aquele e-mail sistemaggt arroba anel ponto gov ponto br. Com base nesses e-mails, a gente vai receber esses e-mails e aí, o que a gente conseguir responder aqui no âmbito da ANEL será respondido. Caso não seja suficiente, a gente vai encaminhar para a equipe do INPE para eles darem o suporte para a gente. Já pegando um gancho na sua pergunta, com relação ao manual do GGT também, quando a gente encaminhar as apresentações para a lista dos presentes aqui na reunião, vamos encaminhar também o manual de instalação do GGT e, eu não sei se já está disponível no próprio aplicativo, acesso ao manual, ainda não, mas, futuramente, no próprio aplicativo vai ter uma aba lá de ajuda, que aí, clicando lá, vai aparecer o manual offline também, não precisa ter acesso à internet para tirar dúvidas. Eu estou me referindo ao dia a dia. Estou trabalhando, deu um problema, como ele falou, que é possível dar, e eu tenho que fazer a inspeção no dia seguinte e não conseguir resolver. Então, como eu disse anteriormente, não, como eu disse anteriormente, vai ter, nesse e-mail que o Pascoal falou, vai ter uma equipe olhando. A gente se organizou lá, a gente montou uma equipe dedicada para tirar dúvidas do GGT, do XML, de tudo. Então, quando eu falo equipe, eu estou contando com os especialistas, estagiários, enfim, com a equipe do INPE, a gente se organizou de forma que a gente consiga atender todas as dúvidas. Então, o Helpdesk realmente vai ser um e-mail. Isso, exatamente. É até melhor que seja um e-mail, do que... Fica documentado, mas não dá uma agilidade que talvez o dia a dia seja necessário. Mas, no caso, em casos emergenciais, até pode haver um contato telefônico, mas, caso seja um contato telefônico de uma dúvida que, por exemplo, eu ou a Erika não saibamos responder, vai precisar fazer um contato com o INPE. Então, de qualquer forma, vai haver um atraso. Então, no caso do e-mail, pelo menos já está a dúvida registrada, a gente é mais fácil responder com assertividade. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para o Lucas, Hétor e de Furnas, a respeito do sistema, porque é o seguinte, durante o processo de inspeção, a gente tem, às vezes, três ou quatro linhas paralelas. Então, o mesmo técnico, ele vai fazer a inspeção de uma linha, faz a outra, faz a outra, faz a outra, passa para o vão o seguinte, o sistema, ele está preparado para trabalhar nessa condição, sem problemas, sem muita demora para selecionar de linha para outra? Desde que, você fala como se fossem três linhas em paralelo, linhas mesmo em paralelo. Sim, é um corredor de linhas que tem duas, três ou quatro, até cinco, até seis, linhas paralelas. hoje, ele primeiro pede para você qual é a linha que você vai fazer a vistoria e depois ele deixa você incluir quantos vãos foram precisos. Então, assim, para você ter esse jump de um para o outro, hoje, de uma maneira rápida, realmente não, você teria que sair de um e entrar em um. Não, então, mas, assim, do ponto de vista prático, eu vou, eu tenho a primeira linha, dou a entrada, faço a inspeção de um vão, tiro a foto, tá. Do lado, está a torre da linha paralela. O que eu faço agora? termina a inspeção e começa uma outra inspeção com aquela linha? Em teoria, hoje, seria que sim, você teria que finalizar aquele primeiro passo para poder passar para a outra, que seria uma outra linha com outro número de vão. Tá, mas esse processo é rápido? Eu encerrar e já fazer a outra? É um, dois botões, finaliza um, começa outro. Tá, aí depois eu posso descarregar, de noite eu posso chegar no hotel lá e descarregar pela internet e normalmente o que for. Tendo conexão de internet, você só vai fazer a sincronização. Ah, tá. Esses casos, não são a regra geral, eu diria que seriam até exceções, não é uma regra para todas as empresas. Eu diria 40% ou 50% aí. Certo. Bom, de qualquer forma, essas peculiaridades de campo, essas realidades de campo, não estão todas mapeadas ainda, até porque o sistema ainda está na fase de concepção dele. a gente vai, por isso que é importante esses feedbacks de vocês, dessas contribuições pelo e-mail, o sistema GGT, de modo que a gente consiga ir aprimorando cada vez mais o processo, entendeu? Então, naturalmente, vão surgir algumas dificuldades no início, mas, no regime permanente, isso tudo tem que estar equacionado. E esse é um caso que a gente pode ver como fazer de forma mais ágil. É porque, hoje, em Fornos, a gente usa um coletor de dados, da SIGA. Acho que a Semig também usa um sistema parecido. Então, quando acontece isso, o fiscal, ele vai, seleciona a linha, faz a inspeção, se tiver alguma não conformidade, ele anota, mesmo se não tiver nada no vão, ele registra que esteve lá, então, registrou, ele grava as coordenadas GPS, a data, a hora e as coordenadas, ele confirma que esteve lá, quem esteve lá, porque tem sistema de senha, aí ele passa para a linha ao lado, seleciona a linha, o vão, e faz a inspeção e registra. Então, o processo é esse. A gente trabalha dessa maneira. É, é uma prática que pode ser incorporada no GGT, sem problema. Isso aí não vejo que seja um... March da STN. Pelo que eu entendi, o inspetor pode encerrar e reiniciar a inspeção quando quiser, a qualquer momento, é isso. Seria como se fosse. Mesmo em uma linha só. Mesmo em uma linha só. Então, por que é que eu preciso... Qual é a... Onde é que eu ganho acompanhando via GPS a cada 10 segundos? Porque você tem certeza que no momento que ele tirou aquela foto, ele estava naquele vão. Sim, no momento que ele tirou a foto, mas ele pode desativar o sistema e reativar. na verdade, assim, durante o período que ele falar para o senhor que ele está fazendo a inspeção, eu tenho como provar onde ele estava naquele momento que ele está afirmando que fez a inspeção. Da data inicial da inspeção à data final da inspeção, eu consigo... o acompanhamento dele. Se ele não está fazendo, eu não tenho como acompanhar. Não é o momento que ele vai fotografar? Não. É desde o momento que ele estartou a inspeção até o momento que ele finalizou a inspeção. Eu carrego todo o tracking. Eu ainda não estou conseguindo ver o que é que eu estou ganhando com essa sistemática. Basicamente, o senhor tem o acompanhamento do seu funcionário de campo, aonde ele está. E no caso da Anel, qual é o ganho que a Anel tem com essa sistemática? Agora é a Anel. Bom, essa foi uma sugestão que foi dada durante o desenvolvimento lá na equipe do INPE, uma sugestão que foi dada pela equipe durante a reunião. Não é uma sugestão imutável, consta agora nessa primeira versão do software, mas caso a gente identifique também que não vai agregar tanto valor ao trabalho, nada impede que isso seja suprimido nas versões futuras. Isso é uma funcionalidade inicial. E isso a gente vai avaliar na prática qual é o grande ganho que a gente vai ter ou não. Então, essa resposta que você está querendo, eu vou te dar essa resposta daqui a algum tempo. Ok, é só para complementar, encerrar, aliás, eu estou entendendo que o Anel quer fazer um controle rigoroso do estado da vegetação, tanto na época da inspeção como na época depois do controle. que, por exemplo, a STN faz esse acompanhamento com a empeiteira contratada para fazer a poda. Ele entra no vão, ele faz a fotografia, às vezes mais de uma fotografia, e terminado aquele vão, ele faz outra fotografia. Ocorre é que isso não é a pessoa que corta o mato, é o espetor dele. Às vezes ele passou dez dias cortando o mato, depois ele vem fazendo as fotografias do rosto feito, que vai dar uma descontinuidade entre o início da poda e o término da poda. Quer dizer, a poda que foi feita no mesmo dia de dez vãos, aliás, no mesmo dia que fez uma poda, fez um vão só, quando ele volta para fazer o décimo vão que ele vem fotografando, vai aparecer aquela data e aquele instante. Isso traz alguma complicação no programa? Na verdade, a data que vai ser considerada para a análise da imagem de satélite é a data que é informada na planilha, a data de realização da limpeza. É essa data que é considerada. No caso, no XML, também vai ser essa data. Então, é importante que, no caso, se a empresa, ao longo de dez dias, ela fez supressão de vãos, se você colocar uma única data, uma mesma data para todos esses vãos que foram feitos durante dez dias, a gente vai ter problema na hora da identificação do satélite. então, a gente precisa ter uma acurácia, uma informação mais real, a data que, de fato, foi feita a limpeza naquele vão. Com relação à aquisição da imagem, é uma evidência que a gente vai utilizar para, nos casos daqueles vãos que a gente tiver dúvidas acerca do processamento das imagens. E essas datas, o importante é que seja uma foto do vão após a realização da limpeza. se for exatamente no mesmo dia, talvez não precise ser exatamente no mesmo dia, mas num período não muito longo também, até porque a vegetação ela demora. Certo? Eu estou considerando isso. O ideal é que seja no mesmo dia. Pascoal, porque isso é um custo que eu aumento para o empreiteiro contratado de ter uma pessoa que saiba operar isso. É evidente que as pessoas que vão fazer o corte de verretação são pessoas sem outra instrução, a não ser trabalhar adequadamente com a foice, com o facão. Então, o que é que o empreiteiro reclama? Vai fazer e tem feito. Nós temos, nós já temos fotos de todo o vão antes e depois do corte. Agora, a data que não vai casar, é por isso que vai ter lá uma data, por exemplo, 20 de março, desculpe, 20 de abril. Quando chegar a 20 de abril, ele vai medir os vão que o pessoal cortou naquele período. Então, tem vão que ele cortou no dia 14, no dia 15 até o dia 20. Isso traz problema, porque, se trouxer, a gente tem que reestruturar uma nova forma de contratar quem vai fazer esse serviço. Olha, só uma observação, Pascual, eu acho que a gente está levantando pontos muito, vamos dizer assim, pequenos, sabe? Nós estamos em 2018, nós estamos falando de Android, de outro sistema com a iOS, então, assim, as pessoas têm que se adaptar também. Esse argumento de que ele não vai saber operar um celular, etc., isso aí, talvez, o contratado vai ter que se adaptar também. Então, eu cito até o seu exemplo para validar a necessidade do tracking que a gente está falando, já que você não tem a foto, mas vai ter a evidência de que ele passou lá em dois momentos, pelo que eu estou entendendo da sua colocação. então, eu vou ter como evidenciar que ele passou em dois momentos, mas, assim, essa questão de que a pessoa que está lá em campo não vai conseguir operar o sistema, isso aí, eu acho que a gente tem que deixar acontecer primeiro esses problemas, entendeu? Porque, senão, não sai nada, a inovação não vem. Então, vamos deixar acontecer os problemas. Eu acho que essa questão é muito pequena para a gente... Repare bem, a caracterização que a gente já tem hoje é uma foto antes e uma depois. isso a gente tem. A gente não está fechando ainda que a foto antes e depois seja no mesmo dia, até porque tem vão que eu passo cinco, seis dias para fazer, que a topografia e a geologia do terreno têm suas dificuldades. então, eu tenho uma foto antes e uma foto depois e que essa foto depois, por essa dificuldade que eu apresentei, é feita em vários rãos. O cara vem levantando. A minha preocupação é se isso atende ou não. Quanto a adaptar para atender, não tenho dúvida não. Se a agência acha que é essencial isso, todos os agentes vão fazer isso. A gente dizer que não vai ter nenhuma adaptação de procedimento da parte de vocês não é verdade. Vai ter. Até o uso do sistema em si, cada um tem seu sistema, eu não conheço nem detalhes, mas cada um deve ter seu sistema e vai ter que agora utilizar uma nova ferramenta. Mas isso aí não é nada intransponível que a gente não possa vencer com um pouco de boa vontade. Então, acho que vamos deixar os problemas acontecerem. Se a gente ver que gerou alguma coisa intransponível, aí a gente reavalia a necessidade e tal, mas vamos primeiro deixar acontecer. Tá ok, obrigado. Renato, por favor. Você falou que a necessidade de fazer um registro da hora que aquela pessoa passou no vão, não é isso? Eu tenho no meu celular um aplicativo chamado Stamp, que ele me dá o georreferenciamento e me dá a hora. A partir disso aqui eu não vejo sentido na segunda etapa para tirar outra fotografia apenas para confirmar a presença da pessoa. Eu já tenho isso aqui. Eu não entendi a dúvida. Eu não entendi a dúvida. Pode repetir, por favor? Você falou há pouco, respondendo a pergunta de outra pessoa, que essa fotografia, o motivo dela é para caracterizar a presença do técnico, não foi isso? Não, o motivo da fotografia é para registrar o momento antes e o momento depois da realização, o momento da inspeção e o momento da limpeza da faixa. Não é a presença do técnico, a fotografia é para ter evidências de que houve uma execução de um serviço naqueles vãos, em cada vão. Esse é o objetivo da foto, porque a gente vai utilizar essas fotos no momento em que o processamento de imagem de satélite não for suficiente para caracterizar se houve ou não a limpeza do vão. Aí a gente vai partir para a parte fotográfica. É isso. Ok. Entendeu? Renato Eletronorte, queria fazer uma pergunta para o Pascoal. Bernardo? Oi? Bernardo da CETEP. Opa, desculpa. Renato Eletronorte, queria só fazer uma... Não entendi, acho que foi até o Fernando que fez essa pergunta sobre as questões do registro de todos os vãos. Nós, lá na Eletronorte, nós temos uma questão, nós fazemos inspeções, tem as inspeções de patrulhamento, nós fazemos duas vezes ao ano. Só que tem uma das inspeções, ela é exclusiva para levantar as áreas para limpeza de faixa. Só que nós temos regiões onde a agricultura domina. Você tem estruturas, linhas que quase 80, 90% é a agricultura. E nessas regiões, geralmente, é onde você vai, onde há áreas de APP, onde não tem agricultura, onde é o pasto, algum outro tipo de vegetação. Então, a agricultura, nós não vemos isso como um ponto de queimada, ou mesmo de vegetação alta, um ponto passivo. Então, se eu tiver que fazer esse levantamento de vão em vão, eu vou ter que passar em todas. Então, a partir de agora, eu vou ter que fazer esse levantamento do rosto de vão em vão, mesmo nessas áreas agricultáveis? Pela 729, ela já obriga a empresa a percorrer toda a extensão da linha, uma vez por ano, pelo menos. Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nós temos duas inspeções ao ano, uma delas, sim, mas a que a gente faz para levantamento do rosto, ela é nas áreas que tem. Por exemplo, se eu tenho uma linha que toda ela não é agricultável, ela é inspecionada de ponto a ponto, mas nós temos casos, não estou dizendo, não estou generalizando todas as linhas, mas existem casos, por exemplo, pega o Mato Grosso ou Rondônia, que tem casos lá que as linhas estão praticamente todas dentro da área de agricultura. Então, durante a inspeção do rosto, a gente dá prioridade a essas áreas. Aí, posteriormente, você tem essas inspeções que a gente faz depois no transcorrer do ano, que a gente faz depois, logo depois, principalmente porque durante o levantamento você tem que agilizar o processo, porque eu tenho que entrar com um processo solicitatório para contratar uma empresa. Então, quanto mais rápido eu puder fazer isso, melhor é para mim. Então, nesse levantamento de rosto, eu dou prioridade a aquelas áreas. Então, onde é a área de agricultura, eu não tenho o costume de passar. No levantamento do rosto, posteriormente, eu vou passar. Mas, se eu for tirar essas fotos durante esse levantamento, que é o que precisa, aí eu não... eu vou ter que passar até inclusive nessas áreas. Entendeu? Olha, a gente está testando ainda, vai entrar em teste esse aplicativo. Acho que nem todas, não estão cadastradas todas as linhas ainda na base de dados. Aquelas 75 linhas que a gente está tendo no nosso universo aqui, não estão cadastradas ainda. a gente vai fazer... Vamos fazer o contato com exatamente quais são as linhas que já estão cadastradas na base e a gente vai entrar em contato especificamente com essas empresas para fazer esses testes. Com relação ao cadastro, já pode ser solicitado o cadastro, independente disso, todas as empresas solicitem esse cadastro que já... ao sistema GGT. E... vamos avaliar. É uma metodologia que, a princípio, a gente está com a ideia, como já foi falado anteriormente, seria de grande valia você ter a imagem dos vãos, de todos os vãos, pelo menos na hora da inspeção, até por um motivo de... até já vejo até de ajuda da própria empresa, até se poder ter argumentos caso venha a ocorrer algum sinistro naquele local e ela ter alguma evidência para poder até se defender. Mas, a depender da dinâmica do processo que a gente, conforme a gente for utilizando, se ver que não está agregando tanto valor, a gente suprime a necessidade de serem todos os vãos. A gente precisa testar, a gente precisa fazer esse teste em campo primeiro, entendeu? A gente precisa botar para rodar. Bernardo, da Isacetep N. É previsto algum... Mesmo em se tratando de um protótipo aí que vai ser testado pelas 75 linhas, você está falando, é previsto algum ambiente de teste ou ensaio ou até mesmo para treinamento das equipes? Eu imagino, por exemplo, dentro da empresa, na hora que você for selecionar a linha, talvez você tenha uma linha, um equipamento que seja LT fictícia, que você realmente pode postar ali as fotos com umas coordenadas fictícias só para treinamento. É pensado alguma coisa nesse sentido? Sim. Vamos, quando a gente tiver material prático, já robusto para a gente fazer isso, vamos executar, sim, um workshop, um treinamento, acho que vai ser bastante válido. Essa é uma sugestão muito válida, que, bom, por hora a gente vai realizar um piloto, como o Pascoal deixou claro, com as empresas as quais já tem linhas cadastradas no sistema e vamos identificar esses e outros problemas por ser a primeira vez que a gente vai colocar para rodar em campo. Mas, sim, esse tipo de ambiente de testes é importante para a realização do workshop e realização de treinamento com o pessoal que vai realizar esse tipo de trabalho. A gente vai considerar isso, sim. A ideia seria um ambiente de teste, aquisição de imagens para teste, não é? Só uma simulação, por exemplo, fazendo paralelo, assim como o NS tem aquela segunda sala onde as pessoas treinam, a gente teria um segundo ambiente onde as pessoas treinariam. Entendeu? O ambiente é uma base de dados diferente que não contaminaria a informação oficial e permitiria que as pessoas testassem e errassem para a gente também descobrir o comportamento no caso de erro. Sim, é uma boa sugestão. Estamos tomando nota aqui. Por isso que é bom esse bate-papo aqui, a criação, gestação conjunta. Pascoal Fabiano, de novo, da Iamadeira. Acho que só para resumir um pouquinho do que a gente está pensando aqui. A título de sugestão mesmo. Quando a gente desenvolve um software, a gente tem que ouvir o usuário. Então, assim, tem o cliente que desenhou um negócio e falou, preciso disso. E aí quem vai usar vai acabar se adaptando e algumas coisas ou o próprio software se adaptar às necessidades do usuário. Então, assim, acho que tem diversas culturas no jeito de a gente entender a inspeção. Acho que isso está meio confuso na ideia. A inspeção da linha pela 729 é uma inspeção que a gente de fato realiza uma vez por ano, terrestre, aérea, cada um com o seu critério. Às vezes terrestre e aérea. Essa inspeção para o levantamento da roçada é uma outra inspeção para nós, que a gente utiliza muitas vezes os vãos históricos, que eu sei que lá eu tenho uma fazenda que tem 40 quilômetros de cana lá, e ali todo ano eu roço. Então, aquilo eu tenho uma inspeção para a roçada e depois eu volto para fazer a roçada lá. Então, isso acho que junto com o que o Ricardo falou, outros colegas falaram a respeito desse diferencial. Então, quando eu faço um voo na linha, a minha linha tem 2.400 quilômetros, a gente voa lá em 7, 8 dias. Eu não consigo tirar foto de todos os vãos que eu faço agora no final de março, por exemplo. Mas eu tenho a minha roçada já vai começar. Entendeu? Então, assim, e a minha inspeção terrestre também está rodando, mas talvez nem passou num vão que já vai ser roçado. Entendeu? Então, é isso que eu falei da parte da manhã e eu acho que ainda está na cabeça de muitos, que talvez a gente poder agregar a foto georreferenciada com o programa que vocês determinarem. A gente vai lá e vai fazer essa foto georreferenciada e anexar ao vão que eu preciso dizer que eu fiz, que eu estive lá. Porque o cara só vai conseguir tirar foto estando lá. Independente de se através do programa, na hora que o cara está ali, aí junta um pouco, viajando um pouco aqui, mas com a história das empreiteiras. O título está certo, as pessoas têm que se adaptar. E a nossa empresa que faz roçada para nós conseguiu se adaptar e está tirando a foto do antes e depois. Voltando no assunto que outra pessoa falou. Entendeu? Ou seja, a foto do antes e a foto do depois sempre existem. Mas não necessariamente no programa. Porque até para a gente conseguir colocar no DutoNet, nós vamos ter que começar a cadastrar gente que não tem nada a ver com a nossa empresa mais ou menos. Entendeu? Quando nós estamos pedindo o cadastro lá, nós estamos pedindo da equipe de engenharia, de alguns responsáveis por isso. Então volta o pedido da manhã para vocês pensarem nisso, ver se é produtivo ou não. Mas que de alguma forma o programa ajude a coletar, e aí eu não vejo problema de passar isso para todo mundo. Já está no Play Store, o cara baixa lá, ele manda isso, a gente centraliza isso, junta essas informações e depois manda para vocês. Alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Porque senão nós vamos ter que cadastrar todo mundo que faz roçada. Ou um responsável por cada equipe de roçada. Isso são pessoas alheias à empresa. Alguns vão ter que trabalhar com isso no software da empresa. Então, assim, não sei como é que vocês enxergam isso. Mas não é alguém da Iemadeira que vai fazer isso. Senão eu vou ter que mudar muito o jeito de fazer. Porque eu vou ter que botar alguém que vai lá só para levantar a roçada, e isso não é a 729, porque as 729 estão fazendo de outra forma, estamos fazendo. Na verdade é a 669, não é a 729. É, perdão. Requisitos mínimos. Eu falei errado. Isso aí, eu estou indo no embalo, mas é isso mesmo. É a 669. Mas o que é? Verdade. Que seja, nós vamos estar mudando muito o jeito de fazer e é assim, é improdutivo. Entende? Então, assim, quando eu passo uma relação de vãos para uma empreiteira fazer, para um contratado fazer, eu dou lá uma relação de 50 vãos para ele. Ele já sabe o caminho, porque a gente contrata para dois anos, para três anos. Então o cara sabe que tem que ir. Quando ele chega lá e era um vão de colonião e hoje o cara plantou milho, ele tira uma foto e diz, olha, tem milho, não preciso roçar. Resolveu a nossa vida, concorda? Ele acabou fazendo a inspeção naquele dia. Então, assim, eu só acho que nós precisamos pensar um pouquinho, uma sugestão, um pedido para vocês, para a gente pensar um pouquinho na forma de fazer. Talvez não tão engessado desse jeito e de mandar já de uma vez. Entende? Porque ele vai tirar a foto já referenciada, vai colocar no relatório para a gente, e isso é uma preocupação que a gente tem do antes e depois, com hora, com tudo certinho. Entendeu? Então vocês podem determinar algumas coisas e algumas coisas a gente adaptar aí. Então, assim, de novo o que o Fernando falou, outros falaram, ninguém está se recusando a nada, a gente quer fazer isso, é um ganho para todo mundo, mas talvez dá uma ajeitada nessa situação aí. Mas essa aquisição das fotos que vão ocorrer, elas não podem ocorrer já no ambiente de IGT? Então, mas aí esse cara vai mandar direto para vocês? Esse aí vai ser o Zezinho, não sei quem lá, que roça lá, entendeu? Mas é a mesma foto que vão vir para vocês e a gente vai receber. Então, mas ele vai ter acesso ao software. Ou eu vou ter que dar uma senha minha para ele trabalhar, entendeu o que eu estou falando? Ou podem ser criados perfis diferentes de usuários, não sei. A gente pode criar perfis limitados, perfis somente de aquisição de campo que não tem acesso a nada mais da... Vamos pensar nisso, vamos pensar nisso assim. De novo, a gente está disposto a fazer o negócio funcionar, não tenho dúvida disso. A gente pode criar perfis de gestão, por exemplo, dos funcionários da Iemadeira e perfis de campo de aquisição de informação somente. Pode ser alguma coisa assim. Eles não teriam acesso a consultar informações, somente aquelas que eles mesmos produziram. Pode ser. Pode ser uma opção também. Isso a gente... É, porque hoje, só voltando, a gente já trabalha desse jeito. Então, já é uma cultura dessas pessoas tirarem as fotos, anexarem no relatório, mandarem essas fotos em uma nuvem, em alguma coisa, as fotos originais e que têm as propriedades da foto, que é isso que interessa para o programa, eu imagino. Então, não é que o cara vai editar a foto e vai colocar a data e hora no rodapé dela, porque a propriedade dela vai estar dizendo outra coisa. A foto de um outro vão. Então, existem algumas preocupações, de novo, de digitação em campo. O cara diz que está no vão 345. Escreveu ali no programa que está no 345. Na verdade, ele está no 350. Aí manda uma foto, putz, cara, totalmente diferente, a coordenada com aquilo que eu disse que eu informei. Então, assim, algumas coisas para a gente pensar, entendeu? No como fazer. Isso acontece. Isso acontece. Então, assim, é um pedido para vocês para a gente dar uma pensada no que dá para melhorar. Entendeu? A gente quer ajudar, sim. A gente vai ter três fases na implantação desse sistema. Primeiro, vão ser duas empresas, não é isso, Pascoal? São duas empresas que vão ser convidadas. A gente vai ver a base de dados que está cadastrada já no GGT. Quais são as linhas? Para fazerem testes. Depois, a gente vai ampliar para esse conjunto aqui, que são 75 linhas. Não sei quantas empresas dão, mas são 75 linhas. e depois é que isso vai entrar para o sistema como um todo. Então, a gente vai ter ainda, vamos dizer assim, tempo suficiente para lapidar o que for necessário. Então, vai dar certo, pessoal. Com relação a essa questão de se serão duas empresas ou mais, para fazer esse teste de campo, a gente vai avaliar. Mas isso é independente da questão de carregar as planilhas no GGT, o Web. As planilhas já serão carregadas por todas as empresas, independente dessa aplicação do... móvel, não é? Berredo, da Taesa. Vou perturbar vocês só mais uma vez, não perturbo mais. São três questões interessantes. A ferramenta, ela permite fazer download das imagens que foram feitas durante a inspeção, um upload. É porque eu vou fazer um upload, eu não faço download. Eu só faço o upload da imagem. Então, isso é um problema, porque a imagem que o Zezinho, que o colega lá da Iamadeira comentou, ele vai fazer o upload para o Anel, mas a própria concessão não vai ter acesso à imagem que é dele. Então, ele vai ter uma imagem que é um upload dentro de uma base da... Isso é importante, que a gente tenha um download, para que ele possa usar esse recurso também lá para a base dele. Na verdade, é assim, não chega nem ser um upload direto, porque a aplicação tira a foto, ela mesma já segura a foto e já deixa lá alocada dentro da inspeção ou da limpeza. Contudo, quando você faz a sincronia disso, você realiza a sincronização, você também tem acesso ao relatório que ele gera da inspeção dentro do GGT. Sim. As empresas mesmo, as empresas transmissoras têm acesso a isso. Então, lá você consegue fazer o download que você quiser. No aplicativo, não. O aplicativo é só um coletor, ele só coleta. dentro da parte do ambiente do GGT Web, você consegue fazer isso. Certo. Outra questão é reforçar o que o Bernardo comentou sobre a questão da operacionalização da ferramenta com as equipes de campo. Só para, assim, a Thaisa tem uma experiência considerável com o uso desse tipo de ferramenta. A gente está há dois anos usando essa ferramenta. É uma ferramenta comercial da EGE. É uma ferramenta que a gente não tem uma expectativa, nunca teve uma expectativa de ter dificuldade em campo depois que ela está toda definida. e depois que você bota, eu estou falando de 50 usuários só. Você tem um retorno, uma demanda de... uma necessidade de ajudar a equipe que é muito, muito grande mesmo. É todo dia mais de 15 problemas diferentes, no mínimo, que você tem. Então, é... Mesmo uma ferramenta comercial que já está consolidada, a gente vê aí existe uma dificuldade. E a equipe de campo, ela tem dificuldade. Então, é importante deixar isso registrado. Além disso, a questão do link de comunicação, que aqui funciona muito bem. Quando você vai lá para o Piauí, num cantão do Piauí, por mais que o cara consiga uma internet num hotel que ele esteja, o link é muito fraco e, às vezes, você tem um monte de problema de time-out, por exemplo. Isso é uma coisa muito comum que a gente vive hoje. Consegue com muita dificuldade. Então, assim, às vezes, você acaba gerando uma resistência da equipe que está realizando a atividade porque o cara não consegue fazer. E a terceira coisa, que essa é uma curiosidade, pelo menos para a Taesa, hoje a Taesa está com um percentual já, a gente está quase terminando hoje as inspeções de limpeza de faixa. A gente deve terminar entre final de março e meados de abril a campanha de inspeção para definir. Ou seja, hoje eu já não consigo mais aplicar essa ferramenta, porque o período do levantamento acontece agora. Porque até final de junho, em julho, a gente tem que estar com tudo levantado e executado. Então, a equipe agora já está terminando. Como é que vocês estão lidando com isso? Na verdade, a gente teve um atraso no desenvolvimento do aplicativo. A gente já tinha imaginado fazer, anteriormente, já ter começado esse trabalho de inspeções de teste das aquisições de imagens no campo durante as inspeções. Mas vamos avaliar aqui a possibilidade do que fazer. Mas, como o objetivo é ter evidências do antes e do depois, a gente vai avaliar aqui o que, qual que será a melhor forma para a gente criar um procedimento padrão para que seja bom para todos. Pascoal. que é só dar uma continuidade ao questionamento anterior pelo aspecto operativo. Nós temos já as fotos feitas antes e depois do rosto. Isso já desde do ano passado. Nós não temos a foto feita pelos inspetores. Eu terminei agora a minha inspeção obrigatória, a inspeção que eu cadastro no INS pela 792. Não fiz as fotos. O meu inspetor não fez foto. Porque a minha inspeção expedita, que é a inspeção que eu corro todos os ondas da linha, ela já faz as anotações sobre o estado para o rosto. Eu não faço mais a inspeção só para o rosto. Até porque, na inspeção anterior que a gente fazia só para o rosto, eu já ia, não ia mais nos lugares onde eu sei que não preciso ter rosto. Porque tem alguns lugares como foi colocado aqui que não vai, eu não posso fazer rosto. Percebeu? E a inspeção expedita não foi em todo vão, mas já fui. O que é que significa? Nós devemos repetir para ter as fotos antes e depois ou isso é uma fase ainda transitória? Bom, a gente ainda está em uma fase transitória, isso é fato. A gente ainda, nada ainda está consolidado. Estamos em desenvolvimento e em experimentação. Bom, com relação à inspeção dos vãos, na verdade, a resolução 669, que é requisitos mínimos de manutenção, eu falei 729 equivocadamente, é 669, de 2015, inclusive, ela exige que a empresa faça a inspeção em toda a extensão da linha. Nesses casos, desses vãos que vocês são proibidos pelo Ibama, na verdade, são proibidos de fazer a limpeza, esse corte raso, mas uma aproximação de vegetação, esses vãos não estão imunes. Caso a empresa não faça uma inspeção nesses vãos, eu acho que... A inspeção é feita vão a vão em todos os vãos, independente da situação do vão. mesmo naquele lugar, naquele lugar, que, aliás, é até mais complexo para a gente, porque corresponde a dois terços da linha, onde eu não posso fazer o russo. Então, essa é uma inspeção até mais detalhada, que eu vou ter que me preocupar agora com a diferença de cota da copa das aves para os condutores. É feito, essa inspeção foi feita já. A diferença é que nós não fazemos a fotografia uma por uma, a nossa inspeção não fotografa. A gente fotografava para controlar o russo. Preciso do russo, entrega o empeiteiro, ele vai fazer aquele russo, ele faz uma fotografia georreferenciada antes e após o russo. Agora, na inspeção não foi feita, Pascoal. Mas o interesse da STN é se enquadrar perfeitamente na determinação da agência. Por isso que eu perguntei, devo repetir? É uma proposta que tem um, um custo, mas é uma proposta. Você fala repetir para as que já foram reexecutadas esse ano, é isso? Repetir para fotografar na inspeção, porque a gente não faz fotografia na inspeção, só excepcional. A fotografia... Volto a falar, a gente está em fase de experimentação ainda de implantação. A gente ainda não, não tem como a gente exigir nada, assim, determinativo agora, nesse momento, tendo em vista que a gente ainda está criando um procedimento. Então, não vejo necessidade, pelo menos a princípio, de fazer uma revisita em todos os vãos, mas agora a questão, como o Tito agora pouco mesmo falou, existem alguns procedimentos que podem sofrer, podem passar por uma adequação, uma adaptação da empresa, caso a gente identifique que é do interesse da ANEL, que seja... Não, esse procedimento é necessário, é exigido, obrigatório. Aí será necessário uma adaptação do procedimento da empresa. A STN também entende assim. Obrigado. Amigo, fiz uma pergunta e você respondeu e nós tocamos ideia aqui no corredor. Seria interessante você abordar para que todos entendam a respeito da normatização de como tirar cada fotografia, distâncias, ângulo. Isso, assim como eu comentei com o senhor ali no corredor, como o senhor mesmo disse, a ideia é só ser em quatro fotos para que seja possível evidenciar o trabalho realizado. No caso, a pergunta dele exatamente foi a respeito de se existiu algum padrão, alguma forma pré-definida de você estar conseguindo fazer essa captura, mas na realidade varia muito, porque no caso se for uma foda, fica difícil você conseguir evidencializar isso de uma foto muito longa, muito longe. Então, assim, sendo quatro fotos, a principal premissa é mostrar a diferença do trabalho realizado. se vai existir uma necessidade de ter um padrão disso, a gente vai ver isso realmente na prática, porque é uma particularidade de cada vão, pelo que a gente entende. Se começar a aparecer selfie aqui, o foto do chão, aí a gente vai criar um regulamento para isso, mas por enquanto não. Mais alguma pergunta? Fala no microfone, por favor, porque a gente está no YouTube. Obrigado. A padronização seria, por exemplo, para garantir que as fotos fossem tiradas sempre vão avante, que não se tirasse foto, ré. Isso seria uma padronização interessante, para que vocês, quando fossem analisar a foto, soubessem que está sempre indo para o mesmo caminho. Chegou a se falar sobre subir na estrutura. Para subir na estrutura, não pode ser qualquer um. Tem que ser especificamente uma pessoa que tenha treinamento para isso. Seria padronizado que teria que subir na estrutura para tirar o vão inteiro. Então, seriam algumas questões que a padronização iria favorecer que vocês tivessem umas fotos que fossem iguais quase para todos os usuários do sistema. Vamos amadurecer essa ideia. Essa questão que a Tereza levantou sobre o tamanho das fotos do envio, a gente teve um problema muito parecido com a nossa empresa. A gente usou dois sistemas, um externo de gestão de manutenção e um interno para controle dos cortes. Qual sua empresa, por favor? Desculpa, é o Sleu Redes. Um desses sistemas, ele simplesmente envia foto como vem da câmera do celular. Ele não faz nenhum ajuste na resolução. E quando a gente trocou de um tablet antigo para um novo celular com uma mega câmera, passou a nenhuma foto ser enviada e passou a receber fotos de 5, 6 megabytes para ver só um pedacinho ali e o cara lá no hotel no Piauí simplesmente não consegue enviar. Já o nosso sistema de controle de defeitos como é uma ideia de só mostrar uma evidência muito rápida para a supervisão a gente fez uma limitação de um megapixel ou um megapixel e meio que já dá para evidenciar o problema, dá para identificar muito bem aquilo mas que o piloto para a pessoa fica muito melhor. Não sei se vocês consideraram mas eu sugiro que vocês pensem na ideia de fazer essa limitação das fotos que para a gente se tornou muito importante e na prática isso é bem real. Hoje a gente permitiu, a gente tem já um limitador de resolução mas é um quesito que a gente vai ter uma noção na prática por vista de fato. A gente não sabe qual é o limite de cada particularidade de cada rede de cada linha. Isso vai ser uma coisa bem pontual. Essa questão da resolução tem que tomar cuidado com até que resolução é possível ver as evidências. Não adianta nada mandar uma foto de 500k que você não consegue ver nada. Nós fizemos alguns testes e fizemos algumas análises comparativas e porque no nosso caso a gente também tira algumas fotos com a câmera completa com todos os dados e mais para anexar o nosso processo informe e tudo mais. Já tem as fotos com a câmera. A foto com o celular é só um complemento que chega mais rápido na supervisão porque o caso sincroniza imediatamente já está com a gente. Mas a gente fez alguns testes claro que não precisa ser um megapixel a gente volta dois megapixels como base. Mas o dois megapixel já funciona muito bem para ver um vão e ver vegetação se foi realizado o corte ou não para os nossos defeitos também funcionar muito bem. Só uma consideração para... Agora um detalhe é o envio ou fazer o upload das informações a sincronização ela não precisa ser exatada exatamente no mesmo dia. você pode acumular várias inspeções de vários dias e no momento que tiver uma internet melhor você faz um upload de todas de uma única vez. Mas a gente está falando de lugares bem isolados com internet bem ruins a própria base tem um link muito fraco de internet às vezes a internet é rádio que dá o suficiente para o cara ver os procedimentos dele então essa parte de upload de foto muito grande realmente é um problema para a gente provavelmente é para a Thaís eu acho que seria para a grande parte do Brasil. Realmente como ficou claro esse não é um problema exclusivamente das transmissoras nem desse único sistema é um problema de conectividade que o país tem até mesmo em região como aqui aliás lá na nossa região sudeste tem região que a conexão é ruim mas a gente vai tratar todas essas questões técnicas que foram levantadas a equipe do projeto a equipe técnica do projeto junto com a equipe da área de negócios do projeto Daniel a gente vai sentar vai considerar tudo isso desenhar processo desenhar documentação desenhar treinamento para que essa implantação ocorra da forma mais suave possível claro problemas vão acontecer mas como mais cedo a gente conversou o Sandoval deixou claro a ideia é esse desenvolvimento acontecer de forma interativa e não já chegar a uma ferramenta com a palavra final é a palavra da ferramenta não pelo contrário é desenvolver junto com os agentes no contexto dos usuários no contexto do cliente e no contexto também do desenvolvedor para que todas as necessidades sejam atendidas então nesse sentido todas as dúvidas que foram levantadas aqui serão consideradas durante o para a gente fazer a revisão do escopo do projeto negociar a prioridade e voltar a interagir com vocês em outras situações inclusive do treinamento para quem vai utilizar essa aplicação Pascoal Cristiano da Taísa para mim ainda ficou meio subjetivo porque quando o Alessandro Berredo fez a pergunta informando inclusive que a Taísa está no final do levantamento da supressão e a gente já tem todo um aplicativo que foi implementado e tal e considerando que a gente tem que concluir a nossa supressão até final de julho se a gente for revisitar os pontos e seria humanamente possível considerando a extensão das nossas linhas então estou entendendo que a gente vai ter algum piloto em alguma linha específica esse ano nos próximos anos os agentes se adaptarem a esse novo procedimento seria isso? Exatamente foi exatamente isso que a gente tinha falado aqui nem todas as linhas estão cadastradas ainda na base de dados do GGT então não teria como você fazer a sincronização dessas linhas ainda você não teria nem como selecionar a linha ali na hora de você fazer a inspeção então vão ser feitos pilotos sim esses pilotos devido ao avançado das inspeções certamente não vão ser feitas as inspeções de todos os vãos nesse piloto mas o objetivo é testar a funcionalidade de aquisição das imagens até o procedimento no momento em que forem feitas as limpezas já vai ser um momento já um pouco mais posterior que aí já vai a gente espera que já tenhamos condições de adquirir mais imagens mas vão ter pilotos sim a gente vai entrar em contato com essas empresas que vão ser as empresas pilotos para fazer esses levantamentos mas não haverá necessidade de revisitar vãos não faz sentido revisitar vãos já inspecionados até porque atrasaria consideravelmente essa pressão e o nosso objetivo é a segurança do sistema é o trabalho é protestivo é tempestivo é uma outra coisa que eu queria ratificar foi a solicitação feita por vários colegas aqui de tentar fazer a interface desse aplicativo que está sendo implementado pela Neel com os que a gente já tem implementado porque a própria Taesa ela gastou milhões e milhões em desenvolvimento a gente está num ponto bem evoluído então de repente seria até um retrocesso em alguns pontos para a própria empresa então assim queria reforçar também é é é esse essa questão porque eu acho que a empresa ganha os ativos que são operados por nós também vão ganhar porque a gente tem outras funcionalidades junto com esse aplicativo que já está implementado há mais de dois anos então eu queria só reforçar esse ponto aí também eu já tinha tomado nota dessa sugestão que foi feita na parte da manhã eu acho vamos avaliar essa possibilidade o aplicativo vai ter muita evolução ainda isso é fato vamos avaliar essa possibilidade sim Lucas mais uma curiosidade a respeito do aplicativo é assim a gente sabe que mexer talvez em relatórios no celular não é tão amigável existe uma possibilidade de você tipo exportar um pacote para poder importar no ambiente web para trabalhar naquilo e depois carregar no sistema então na verdade ele já faz isso depois que você termina a inspeção ou a limpeza a sincronização ela envia para o sistema GGT web e lá já tem uma extração de relatório já cai direto no relatório lá mas por exemplo eu tirei às vezes dez fotos você falou que eu posso selecionar quatro essa seleção dessas quatro melhores fotos eu posso fazer no ambiente web ou eu tenho que fazer necessariamente no ambiente do aplicativo a limitação das quatro fotos são por vão mas você só consegue guardar quatro fotos só consegue tirar quatro fotos eu digo assim você está com quatro no momento que você está lá realizando a inspeção para você conseguir trocar você literalmente tem que excluir uma de lá e colocar outra no lugar então são sempre quatro fotos por vão quantos vão você vai enviar numa inspeção só não importa mas a limitação são de quatro fotos eu só queria fazer uma colocação estava esperando as perguntas se encerrarem para justamente ser mais completo possível queria deixar bem claro que a mensagem que o Sandoval passou pela manhã que é um sistema que vai prezar pela transparência ela serve tanto para nós enquanto agente fiscalizador quanto para vocês agentes usuários e todas as fotos vão estar disponíveis para vocês no sistema as imagens as imagens que vão estar no sistema web elas vão ter metadados então vocês vão saber exatamente qual o satélite qual a data qual o horário da passagem os focos também enfim a gente preza tanto pelo pelo nosso pelo nosso bem final que é manter o sistema funcionando de forma correta quanto pelo de vocês então é é uma ação conjunta foi colocada aqui que a gente precisa de vocês a gente precisa desse feedback é importante o sistema começou agora não é nada pronto é tudo construído em conjunto e eu acho que o resultado vai ser um resultado bom para todo mundo para o sistema como um todo agora eu gostaria de passar a palavra para o Adjá como base para fazer o encerramento do evento bem com o plano adiantar da hora e o pessoal do INPE e você também deve ter planejado o voo de retorno né senão do jeito que está vendo a gente poderia ficar aqui muito mais tempo o pessoal nosso do INPE nessa sabatina aqui né que ainda tem muitos pontos ainda a serem discutidos aprimorados então queria agradecer a presença do INPE por ter vindo aí do Lucas e do Will ao pessoal da SFE que está diariamente nesse tipo de trabalho agradecer a presença de cada um de vocês isso é só um o início desse trabalho vamos ter N outras interações para poder aprimorar esse sistema aí não vai ser nada também que vá o Bolsonaro vai falar sobre a questão de revolução mas no sentido positivo que vai mudar também muita coisa o procedimento de cada empresa não vai ser com certeza algo bem razoavelmente suave assim e vamos o pessoal está toda à disposição aqui para contribuições dúvidas que necessariamente vão surgir para ter um sistema mais robusto no curto espaço de tempo então obrigado a todos e até a próxima até os próximos encontros obrigado e aí Obrigado.